Com relação a esse jogo da Liga Mundial que aconteceu este ano, o Brasil venceu 3x7x2, 25x27, 25x19, 25x12, 21x25 e 18x16. Foi outro jogo daqueles que nunca vai sair da memória do torcedor brasileiro, né Marcos Vinícius? Exato, foi um jogaço, nós fizemos esse jogo ao vivo, direto de Belo Horizonte, o Brasil não jogou muito bem. A Yugoslava acabou falhando no finalzinho do quinto sete e o Brasil aproveitou para vencer e ir para a final onde encontrou e acabou perdendo para a Rússia. O Brasil mostra aí que vem com seu time inicial de todas as partidas, ou melhor, das duas últimas partidas nesse Mundial. Não voltam à quadra os jogadores que acabaram o último jogo contra a Itália, aí a confirmação. Os dois centrais são Henrique e Gustavo, Naubert e Giba são os passadores, atacantes de ponta. André Nascimento na diagonal do Maurício e o Líbero Escadinha, o nosso técnico Bernardo Rezende. E a Itália na disputa pelo quinto lugar, venceu hoje à tarde em Córdoba, a seleção de Portugal por 3x7x0, 25x23, 25x19, 25x17. A Itália vai disputar agora o quinto lugar com o vencedor de Grécia e Argentina que jogam amanhã em Buenos Aires, às 21h10. Saindo um detalhe para você, o técnico da seleção brasileira, o Bernardo Rezende, o Bernardinho. Vamos para o início do jogo e, claro, a sua torcida ligada aqui no Sport TV. Para quem não lembra desse time do Anguslávia, ele tem o principal, o segundo maior marcador do campeonato. Joga com a camisa número 14, Milikovic. Vamos para o início do jogo, vem para o Sáquio Vujevic. Joga para o alto, já vem para a primeira pancada, hein? Bola veio para fora, ponto do Brasil, 1x0. Brasil hoje jogando com seu uniforme número 2. E aí no Sáquio Henrique, 24 anos, 2 metros e 1. 1 para o Brasil, 0 para a Iugoslávia. Bola bateu na fita, Mitty ajeita, Gribit, a bola vem pelo alto, funciona a cobertura, trabalha o Maurício. Para o Naubert atacando e a bola toca no bloco e vai para fora, é o segundo ponto do Brasil, 2x0. Boa defesa da bola de primeiro tempo, não pegou bem na mão do atacante. Depois no contra-ataque se aproveitou muito bem o Naubert, bloqueio duplo fechado. Ele usou a mão do bloqueador e o Brasil parte na frente. Vem de novo o Sáquio Henrique, joga para o alto, larga o braço de novo na fita. Trabalha com o Gribit, vem o ataque do Milikovic, explorou bem o bloqueio duplo. A bola foi para fora, o primeiro ponto da Iugoslávia, 2x1. Olha aí de novo o lance para você, a jogada do Gribit para o Milikovic na saída de rede. Ele até o início dessa partida já havia feito 110 pontos nesse campeonato mundial. Bola tocou na fita, em cima do Escadinha, meio de rede com o Gustavo, funciona a defesa. Puxa a bola, vem o ataque do fundo, funcionou também a defesa brasileira. Escadinha, levanta, vem a batida e a bola vai para fora, ponto da Iugoslávia. Tudo igual no primeiro set. Estamos aí com um probleminha no sinal, já reestabelecido. Olha o ataque do André Nascimento, bola para fora, ponto da Iugoslávia, 2x2. O Brasil reclama, um toque na mão, bandeirinha no fundo da quadra da Iugoslávia. Teria marcado o toque no bloqueio do Iugoslávio, mas o juiz principal, o cubano Pérez Vento, não acompanhou a marcação, ponto de empate do Iugoslávio. Saque do Gueric, bola veio no corredor, em cima do Naubert, meio com o Gustavo. Grande bola, vira rápido o Brasil, é o terceiro ponto, 3x2. De novo para você o lance. Bola de primeiro tempo, ponto brasileiro. André Nascimento, 23 anos, 1,95m. Ele saca firme, hein? Joga para o alto, vem na viagem, larga o braço, força demais, bola para fora. Ponto de graça para a Iugoslávia, 3x3. O André, que na partida de ontem contra a Itália, não fez uma das suas melhores atuações. O Brasil ontem fez 57 pontos de ataque, o maior marcador foi o Henrique, com 13 pontos. Olha de novo o Gustavo aparecendo pelo meio, atacando no fundo. Olha de novo o lance para você, a bola no fundo. E o ponto do Brasil. A bola não pegou muito bem na mão dele, mas acabou fugindo do defensor, o Iugoslávio. Mais uma vez repetindo, o Naubert não está mais no Panasonic do Japão. Belíssimo saque do nosso capitão, que esse ano se transfere novamente para a Itália, vai jogar no Masserata. Olha aí, grande bola do Brasil, ponto de saque. É o primeiro ponto de saque do jogo. E o Brasil vai abrindo a primeira vantagem, 5 para o Brasil, 3 para a Iugoslávia. Os brasileiros fazendo a festa, né? Olha aí o saque do Naubert, em cima do Miit, Gribit, meio, bola de velocidade. Fala no chão do Mestre, ponto da Iugoslávia, 5 para o Brasil, 4 para a Iugoslávia. De novo para você, o bloqueio atrasado no Brasil. Saque do Boscan. Slobodan Boscan, 27 anos, 1,97m. Joga para o alto, vem na viagem. Bate firme, em cima do Giba, trabalha pelo meio. Jogou pelo alto, o André Nascimento. Funciona a cobertura. Bateu na diagonal, em cima do Escadinha, Maurício. Olha o André, marcado pelo bloco. Cresceu a parede, porta fechada para ele, 5 a 5. Primeiro ponto de bloqueio da Iugoslávia, que tem nesse fundamento uma de suas maiores forças, entre os três melhores bloqueadores do campeonato. O primeiro é o português, o Jazuão. E o segundo e o terceiro são dois de Iugoslavos, o Gerit e o Milikovic. Saque do Boscan. Fala bem sem peso, mais na técnica, em cima do Giba, meio de rede com o Gustavo, atacando para fora. É o sexto ponto da Iugoslav, hein? Seis para o Iugoslav e a cinco para o Brasil. De novo o lance para você. Mais um ataque do Gustavo pelo meio de rede, agora, Fala indo para fora. Olha, esse jogo vale e vaga na decisão, hein? Saque do Boscan. De novo para o Maurício. Variando agora com o Giba, batendo na diagonal, não volta mais e aponta o brasileiro. Seis para o Brasil, seis para o Iugoslav. Houve apenas o início do jogo para você. Primeiro sete, semifinal do campeonato mundial masculino de vôlei. No saque o Gustavo, 27 anos. Joga para o alto, vem também no saque viagem, em cima do Miit. Olha lá na ponta para o Milikovic, atacando para fora. Ponto brasileiro, é o sétimo ponto do Brasil. Aliás, ontem, na vitória da Iugoslav contra Portugal, o Milikovic errou em muito esses ataques, hein, Marcos Bresos? Exato. Na verdade, foi um jogo bem mais fácil, um jogo em que eles arriscaram muito mais. E, em função disso, você pode errar. No jogo hoje contra o Brasil, qualquer erro dele vai ser realmente um belo presente para o nosso time. De novo, toque na fita, Miit, trabalha o Gribit, na entrada de rede, na diagonal, ponto da Iugoslav. Tudo igual, sete a sete. Belíssima levantada agora do Nicola Gribit, fez a jogada de primeiro tempo na finta, nosso bloqueio saltou. Com o primeiro homem, ele deu velocidade para a entrada de rede. Taque do Mestre, em cima do Naubert, trabalha o Maurício, vem a pancada do André Nascimento, que bola! Bola no fundo, bola no chão, ponto do Brasil, primeiro tempo técnico do primeiro sete. E agora o Brasil, Marcos Bresos, vem lutando aí contra uma escrita, né? Em 1982 foi para a final, mas nas últimas quatro etapas do campeonato mundial, em três, em Paris, no Rio em 90, em Tóquio em 98, o Brasil não passou do quarto lugar, hein? É, mas é bom lembrar que em 82 o Brasil foi para a final contra a Rússia, e se Deus quiser, possivelmente será a final desse ano também. Já que a Rússia está jogando, joga amanhã a outra semifinal, você vai acompanhar ao vivo aqui no Sport TV, a partir das 18h30, Rússia contra a França. Então, o grande favorito da outra semifinal é o time russo, o Brasil jogando bem, passando hoje, repete a final de 82, que também foi na Rússia. Verdade. Olha aí de novo o ponto para você, do André Nascimento, o ataque no fundo, ponto brasileiro. E a vibração dos jogadores é importante, vibração que funcionou e muito no quinto set do jogo de ontem contra a Itália. Vamos para o reinício do primeiro set, oito Brasil, sete Yugoslávia. Mais emoções do Campeonato Mundial Masculino de Vôlei, a ampla cobertura do Sport TV, a festa dos brasileiros. O ginásio é o Orteu Superdome em Córdoba. Saque do Maurício, trabalha o Gribit, na saída de Redmi, Licovich no corredor. Aí a covardia, né? Ele quando acerta também, vem aquela pancada firme e não deu para a defesa brasileira. Impressionante o ataque do Melicovich, é qual ele tem dois metros e seis e vai ser companheiro do Naubert, assim como o Vujovic no time de Macerata na Itália. Saque do Gribit, bola para fora, é o novo ponto do Brasil. Nove para o Brasil, oito para a Iugoslávia, está aí o Nikola Gribit, ele que é o levantador da seleção da Iugoslávia. Olha o Giba, grande partida, fez o Giba ontem. 25 anos, 1,92m, fica na rede, ponto de graça, 9x9. O Giba ontem fez dois primeiros setes como o grande destaque da partida. Do terceiro para o quarto, caiu de produção, o Bernardinho teve a grande estrela de, em alguns momentos, substituí-lo pelo Giovani, que entrou super bem, teve tranquilidade de vir do banco e com muita disposição levantou o moral do time. Olha a bola para fora do Brasil, a Iugoslávia na frente, é o décimo ponto da Iugoslávia. O Maurício ainda tentou puxar essa bola, mas não deu. Saque do Vujovic, 10x9. Vai ser assim até o final, hein? Novo saque do Vujovic, trabalha o Maurício, olha aí a bola do Naubert, explorou, conseguiu puxar a bola. Gribit para o Milikovic, largando o braço no fundo. É o décimo primeiro ponto da Iugoslávia, abrindo dois de vantagem. Onze para a Iugoslávia, nove para o Brasil. Saque do Vujovic muito forte, vem surtindo efeito. O Brasil teve que jogar com a bola alta, bloqueio, tocou na bola e preparou o contra-ataque. E aí o Serginho, escadinha, líbero da seleção brasileira, vem em cima do Naubert, vem ele para a batida na entrada de rede. Deu bloqueio, vem o ataque e a bola tocou no Henrique, foi para fora, 12 para a Iugoslávia, nove para o Brasil, abrindo a maior vantagem no jogo até aqui. Impressionante agora foi o bloqueio da Iugoslávia. O Milikovic saltou, olha só, ele saltou no meio e ajudou o ponteiro, ou melhor, saltou ajudando o central, depois veio com o ponteiro, tocou na bola do Naubert no contra-ataque, foi essa aí a conclusão da jogada. O central da Iugoslávia, o Geric concluindo o ponto e em função disso o Bernardo para o jogo. Vamos ouvir um pouquinho o Bernardo Rezende. E aí Marcos Vinícius? Bem nervoso o Bernardo, com razão, o Brasil havia iniciado bem, chegou ao primeiro tempo técnico vencendo, deu uma aliviada, sentiu a pressão do forte saque do Iugoslávia, e agora quem passa a ter a vantagem de 3 pontos é o Iugoslávia. Saque do Vujovic, em cima do Giba, Maurício, olha a batida do Naubert, bateu no bloqueio, amorteceu a bola, hein? Na entrada de rede vem o ataque, o bloqueio do Brasil funcionando, mas também funcionou a cobertura da Iugoslávia, na sequência a bola passa, ficou entre o corpo do jogador Henrique e a rede, bola no chão na quadra brasileira, mais um ponto da Iugoslávia na repetição para você. De novo o Milikovic. 13 a 9, momento difícil para o Brasil, Vujovic vem para o saque, joga para o alto, vem num saque mais técnico, mergulhou o Giba, está valendo, escadinha para o Naubert, na entrada e bate de avião, a bola vem, muito forte, bola para fora, é o 14º ponto da Iugoslávia, 14 a 9, complicada a situação do Brasil. O bloqueio da Iugoslávia realmente intimidando o nosso ataque, o Naubert agora sentindo o triplo na sua frente, tentou no desespero usar a mão do bloqueador Iugoslávia, errou tudo, jogou para fora, o Brasil já deu 5 pontos de graça para Iugoslávia, Iugoslávia fez mais 7 no seu ataque, 1 ponto direto de saque e 1 apenas de bloqueio. 14 Brasil, aliás, 14 o Iugoslávia, 10 Brasil, o momento não é bom, vem o saque o Henrique, larga o braço, bola para fora, é a vibração do Henrique que saca, deixa a quadra para o retorno do escadinha, e aí o Boscão, o Mestre e o Milikovic na rede da Iugoslávia, uma rede bastante forte. O Boscão tem 1,97, o Mestre 2,3 metros e o Milikovic 2,6 metros, é realmente uma parede, essa é a grande força desse time da Iugoslávia, o Brasil tem que passar na mão do Maurício para fugir desse forte bloqueio. 15 para Iugoslávia, 11 para o Brasil, vocês viram ali a expressão do Gustavo, não entendendo muito o que está acontecendo nesse início de jogo, hein? E o Bernardinho faz a inversão do 5 e 1, entrando o Anderson na rede. Vale ainda a sua torcida, o Brasil tenta uma reação ainda nesse primeiro set, trabalha o Gripit, vem para a batida, bateu bem por cima do bloque, é o 16º ponto na Iugoslávia, e o 2º tempo técnico do primeiro set. Brasileirão no Premier Sports, em todas as rodadas, jogos exclusivos para você, ligue já para a sua operadora. Vamos ouvir o Bernardinho. Vamos lá, vamos lá, na frente dele. Segura que você vai, não tem muito alcance, você vai ocupar. Tá, o especial é o seguinte aqui, vamos dar uma sequência, tá? Nessas bolas, chutado de meio com ponta, é mais segunda bola, tá? Um com o outro lá, ok? Agora aqui, ó, segurança aqui, trabalhar a bola, vamos jogar no jogo, deixar os caras de raiva um pouco também, abaixar o bloqueio, nada de querer pegar os caras lá em cima, tá? Já bateu um para fora ele, agora está batendo aqui na gente. Pode contra-ataque, posicionamento, senhor, parão. Vamos buscar o caralho, não tem nada perdido para mais, não. E aí, aí, Marcos Gomes. Interessante, o Bernardinho falou em várias funções, né? Principalmente estava preocupado com o nosso bloqueio, porque como os jogadores do lado são mais altos do que os brasileiros, a tendência de quem está no bloqueio é tentar ganhar altura, quer dizer, você tem o máximo de altura que você pode alcançar. Só que aí você deixa espaços entre o braço e a rede, entre o seu corpo e a rede, então ele pede que o bloqueio abaixe, porque a bola acaba passando próximo à rede, então, mas que fique bem posicionado, que fique compacto no espaço que ele está pretendendo proteger. Está certinho o Bernardinho. Olha aí o Ricardinho entrando, ainda na inversão, olha o Milikovic no saque, bola vem em cima do escadinha, trabalha, vem na ponta, olha a batida, tocou no bloco, amorteceu. Vem a Iugoslávia, Milikovic largando o braço na diagonal, bola boa, ponto da Iugoslávia. 17º ponto na Iugoslávia, 17 a 11, 6 pontos de diferença, situação muito complicada para o Brasil neste primeiro set, hein? Mais uma vez, funcionou bem o bloqueio do Iugoslávia, amortecendo o ataque brasileiro. Ataque do Milikovic, toca na fita, vem o Brasil, pelo meio, Gustavo, deu defesa do Miit, levanta o Gribit, Milikovic, o bloqueio duplo do Brasil funcionando, a vibração do Anderson, é o 12º ponto brasileiro de novo, e é sempre bom fechar a porta para o Milikovic, hein? Belíssimo o bloqueio, bem composto, Gustavo chegando no duplo, e o Anderson parado no corredor. Saque do Naubert, 17 para a Iugoslávia, 12 para o Brasil, larga o braço, a bola vem em cima do Vujovic, Gribit, puxa, Milikovic, atacando para fora, ele pede o toque no bloque, o árbitro marca a bola direto para fora, e o detalhe que estava sem bloqueio. Sem bloqueio, errou o bloqueio do Brasil, o Griba saltou com um levantador, tentando auxiliar o Gustavo no meio de rede, e chegou atrasado no principal atacante, o Gustavo. Novo Naubert no saque, é o capitão do Brasil, vem na viagem, bate firme, de novo em cima do Vujovic, é mais um ponto de saque do Brasil, o 2º do Naubert no jogo, e vai encostando no placar, não tem nada definido, hein? O Brasil aproveitou muito bem, o tempo técnico, teve tranquilidade, e aos poucos vem encostando no placar, o saque forçado é fundamental, o time Iugoslavos tem um atacante, que realmente é um matador, que é o Menecovici, e o passe na mão do Nicola, ele tem a opção de usar o central, ou usar seu principal homem em qualquer das posições, o Brasil precisa realmente sacar forte, e errar menos, coisa que fez agora bem, nos últimos três pontos. Amanhã tem Campeonato Brasileiro da Série B, para você, América Mineiro, Esporte Recife, para todo o Brasil, menos para Belo Horizonte, que acompanha 15 de Piracicaba, e Botafogo de Ribeirão Preto, e no Premier 2, Havaí, São Raimundo, no Premier 4, Ceará e São Paio Correia, mais uma rodada, no Campeonato Brasileiro da Série B, ao vivo e exclusivo, no Sport TV. Novo saque do Naubert, está valendo a torcida, e o Naubert vem acertando, vem de novo para o saque, de novo pesadíssimo, Gribit, na entrada de rede, conseguiu virar a bola, a Iugoslávia, com o Mester, é o 18º ponto da Iugoslávia, 18 a 14, mas tirou bem nessa passagem pelo Naubert, no saque, mais uma vez o saque forçado, só que aí o Nicola usou muito rápido, a bola de entrada, Gustavo chegou atrasado, não conseguiu compor o duplo. Saque do Boscã, vem em cima do Escadinha, trabalha o Ricardinho, e o Griba afundando, cravando, é ponto do Brasil, e essa vibração é importante, chamar o time para o jogo, acordar a seleção brasileira, ainda nesse primeiro set. E essa velocidade é que tem que ser jogada, o central da Iugoslávia não chegou, não deu tempo para o duplo encostar no Griba, o Brasil precisa disso. Saque do Gustavo, joga para o alto, vem no excelente saque em cima do Miit, trabalhou, o Boscã veio por cima do bloco, funcionou a defesa, vem Brasil no contra-ataque, Naubert no fundo, amorteceu o bloqueio da Iugoslávia, Gribit joga de novo na entrada da rede, deu bloqueio do Brasil, Milikovic, vem ele para o ataque, o triplo montado, de novo no triplo brasileiro, Boscã, vem o Viovic, vem o ataque por cima, funciona a cobertura do Brasil, trabalha do fundo, vem o ataque, bola boa, ponto do Brasil, décimo sexto ponto brasileiro, 18, Iugoslávia, 16 para o Brasil, e a vibração dos torcedores, de novo para você, o ataque do Anderson, e o ponto brasileiro. Ia acontecer a defesa do Iugoslávia, mas o bloqueio encostou na rede, nós vemos na repetição, o Brasil teve paciência, esperou o momento certo, e o Ricardinho sentiu que não tinha ninguém na entrada, o Giba estava atrasado, chamou o Anderson na saída, e fez o ponto. Que excelente recuperação do Brasil, de novo o saque do Gustavo, de primeiro o Henrique, vacilou nessa, vem de novo a Iugoslávia, Milikovic, o bloqueio simples do Giba funcionando, a bola volta de graça, vai para fora, ponto do Brasil, encostando no primeiro set, é o décimo sétimo ponto do Brasil, 18 a 17, que recuperação, a vantagem do Iugoslávia, chegou a ser de 6 pontos, em Marcos Vinícius. Brasil muito atento, na defesa e bloqueio, encostando nas bolas, fazendo pressão, principalmente no saque, é o que faz diferença, nesse nível de voleibol, o saque forçado, realmente ajuda, todo o conjunto do jogo. Ele não foi diferente dessa vez, a bola vem em cima do Miit, na entrada de rede, explorou bem o bloque, o ataque da Iugoslávia, em cima do Anderson, é o décimo nono ponto do Iugoslávia, 19 a 17, de novo para você, bloqueio simples do Anderson, no ataque foi o Vujovic, saque do Mester, bola pelo meio, ataque para fora do Henrique, ponto da Iugoslávia, abrindo mais uma excelente vantagem, nesse primeiro set, 20 a 17, o set vai entrando na sua reta final, sétimo erro do Brasil, dando pontos de graça, para Iugoslávia. levantou de novo o Ricardinho, o ataque do Anderson, mais uma vez a defesa da Iugoslávia, Milikovic, o bloqueio duplo, Henrique Giba, crescendo a parede, é o décimo oitavo ponto do Brasil, 20 a 18. O Brasil está precisando só fazer o seu ataque, de entrada de rede principalmente, não tocar no bloqueio Iugoslávia, porque a vantagem da Iugoslávia é quando ela amortece, e consegue preparar o contratado. Saque do Anderson, 20 para Iugoslávia, 18 para o Brasil, vem no saco forçado, forçou demais, a bola foi para fora. 21 para Iugoslávia, 18 para o Brasil, faz emoções do campeonato mundial masculino de vôlei, direto da Argentina, Dinázio Orfeu, superdomo em Córdoba. Esse é o subiu do Anderson, foi avisando do Ricardinho, que ele está posicionado ali, para atacar do fundo, pela saída de rede. E o Gribich, forçou demais, é o décimo nono ponto do Brasil, 21 a 19, ponto de graça, num jogo desse, é sempre bem-vindo. Essa é a posição difícil para o bloqueio brasileiro, o Nicola Grebich, que é o levantador, está no saque, ele tem três atacantes, sendo que na entrada de rede, seu principal atacante, que é o Milikovic. Olha aí, o Giovani entrando para o saque, 32 anos, muita experiência, 1,96m, vem para o saque o Giovani, toda sorte para ele, vai do Giovani. Olha, a bola ia para fora, pegou o jogador da Iugoslávia, contando com a sorte, o Brasil nesse momento. Terceiro ponto de saque do Brasil, a bola ia muito fora, achou o Milikovic lá, perdido, ele de manchete, isolou a bola, que ponto foi esse? E o Giovani saiu rindo, A gente tinha que rir. Olha o serviço do Brasil, três aces, quatro erros, o Iugoslávia, um ace, cinco erros. Olha o Iugoslávia pelo meio, olha aí, deu bloqueio, trabalha o Gribit, de novo na entrada com o Milikovic, de novo o bloqueio brasileiro, empatando o primeiro sete. 21 a 21, e o Bernardinho, cabeça nesse momento, muita calma nessa hora, né, o Marcos Vinícius? Sem dúvida, olha só quem fez o bloqueio sozinho, o principal atacante deles, o nosso levantador, Ricardinho, fechou a porta. Ele bloqueou, já caindo, né, olha aí na sequência, para você, o grande bloqueio, a verdade é que ele, foi o bloqueio parcial, e depois fechando realmente, a porta do Milikovic, e claro, o Vukovic parando o jogo. Linda a reação do Brasil, o Brasil perdia por 17 a 11, perdia por seis pontos de diferença, enquanto o Iugoslávia fez quatro pontos, e foi a 21, o Brasil fez dez pontos, e também foi a 21, agora tem moral, o Bernardinho está certinho, que aproveitou esse tempo, para falar que o time tem que ter cabeça, reagiu na quadra, mas ainda não domina o jogo, é o momento, mais um bloqueio é esse. E o momento é bom para o Brasil, olha só a torcida, você ligado aqui no Sport TV, vem o saque do Giovanni, Mitty mergulha, o saque foi bom, vem o Gripit, o bloqueio simples do Naubert, na frente o Brasil, inacreditável, sensacional a reação brasileira, no bloque simples. Linda a bola do Naubert, olha só, no último instante, ele movimenta a mão direita, vai para a diagonal, e o Vuevich, não tem por onde passar, o Brasil passa à frente. E o Brasil merece a vitória, nesse set, em quatro bloqueios do Brasil, um da Iugoslávia, o saque do Giovanni, veio para fora, valeu Giovanni, fez bem ali, sua passagem pelo saque, empatou o jogo, deixou o Brasil na frente, deixa a quadra do Giovanni, é bom ter um jogador como Giovanni no banco, usando toda a sua experiência, e o Giba, voltando agora para a quadra, saque o Vuevich, 22 a 22, joga para o alto, vem para o saque, o Vuevich, larga o braço, em cima do Escadinha, trabalha, vem de segunda, que bola do Brasil, Ricardinho! Arriscou e muito, Bernardo, se ele erra essa bola, Bernardo mata ele, olha o que ele fez, ele até deu uma conduzida na bola, porque sentiu que o bloqueio, estava com ele, havia saltado com ele o Guirich, olha só, ele muda um pouquinho a direção, se o Cubano quisesse, tinha sido o ponto do Iugoslávia. No saque Henrique, 23 a 22, saque para fora, ponto de graça, tudo igual no primeiro set, 23 a 23. Esse é o tipo de erro, que eu não aceito, a responsabilidade tem que ficar, do lado do adversário, não é momento de forçar, e até que o Henrique nem forçou, mas errou o saque. Saque do Guirich, em cima do Naubert, trabalha o Ricardinho, meio com o Gustavo, bola de velocidade, primeiro tempo, chão, ponto do Brasil, que tem o set point, depois de um set perdido, o Brasil tem o set point. Linda a bola do Ricardo, foi rápido com as pernas, se posicionou embaixo da bola, e usou o nosso homem de primeiro tempo. Ricardinho no saque, vamos lá, um bloque agora, bola vem em cima, Nikola Gribich trabalha, vem o Milikovic, Milikovic atacando, e o toque na rede do Gustavo, na rede do Naubert. Gustavo, o do Naubert, ponto, no Iogoslávia, tudo igual no primeiro set, 24 a 24. E olha, você que está acompanhando aí, pode ficar ligado, porque vai ser assim até o final, hein? Olha a fera aí, o Milikovic, vem pesado em cima do escadinha, Ricardinho de trás, o Giba, grande bola do Giba, e a vibração do número 7 brasileiro. Linda bola do Ricardo, puxou no primeiro tempo o Gustavo, bloqueio, saltou com o Gustavo, olha só, e aí o Giba aparece pelo meio, vai para a diagonal forte, estoura no peito do livro, do Iogoslávia. 7 points para o Brasil, 25 a 24, Naubert já acertou duas vezes, vem no excelente saque, Nicola Gribit, ajeitando na entrada de rede, o bloqueio do Brasil, para fechar o set, 26 Brasil, 24 para o Iogoslávia, o Brasil na frente, 1, 7 a 0, já já a gente volta, com muito mais aqui no Sport TV, o canal campeão. São as emoções do campeonato mundial, masculino de vôlei, e para você ligado aqui no Sport TV, excelente vitória do Brasil, nesse primeiro set, 26 a 24, depois de estar perdendo por 17 a 11, 6 pontos a diferença, o Brasil buscou a reação, e fechou de forma sensacional, este primeiro set, é a torcida, vamos Brasil, e claro, a torcida brasileira sempre comparecendo, e não foi diferente dessa vez, Marcos Vinícius, uma vitória, para ganhar moral no jogo, verdade, o primeiro set maravilhoso, é bem verdade, que essa poderia ser a final, do campeonato mundial, um time, o time do Iogoslávia, é campeão olímpico, tem realmente, o respaldo, de ter vencido, a Olimpíada de Sidney, o Brasil, numa fase, muito boa, esses dois times, poderiam, se o Brasil tivesse, classificado em primeiro, na chave, dos Estados Unidos, teoricamente, não teria perdido, para a Grécia, e portanto, estaria na outra chave, e jogando em Buenos Aires, na semifinal, cruzaria na final, depois, com a possível, confirmação do Iogoslávia, esse jogo, foi antecipado, está valendo a semifinal, vale, um lugar, na final, em Buenos Aires, no domingo, e o Brasil, merece estar lá, jogou muito bem, esse primeiro set, começou, na frente, no placar, deu chance, para o adversário, passar a frente, como você falou, muito bem Daniel, ficou 5 pontos a frente, vencia por 16 a 11, e aí o Brasil reagiu, 16 a 11, o Brasil foi a 21 a 21, fez 5 pontos de bloqueio, fez 3 pontos, no saque muito forçado, que fez a diferença, do jogo, do meio do set, para frente, e por isso, venceu, venceu merecidamente, os números do primeiro set, 3 aces para o Brasil, 1 da Iogoslávia, pontos de ataques, 8 a 8, ataques do fundo, 1 do Brasil, 3 da Iogoslávia, bloqueio, 5 pontos do Brasil, 1 da Iogoslávia, vamos para o início, do segundo set, e olha, esse primeiro set, foi só o início, tem muito mais, para você aqui no Sport TV, e o Brasil, já erra o primeiro saque, ponto de graça, 1 para a Iogoslávia, 0 para o Brasil, e amanhã tem mais, 18 horas e 30 minutos, a outra semifinal, França e Rússia, o canal alternativo, do Sport TV, o saque do Ricardinho, o Bernardinho, continua com o Ricardinho, em quadra, exatamente, manteve tanto o Ricardo, como o Anderson, a inversão do 5 a 1, que ele fez no final do set, deu tudo certo, também o Anderson, o ataque do Anderson, bateu no bloco, e não deu para a cobertura, ponto brasileiro, é o segundo ponto, do Brasil, 2 a 1, nós falamos desde o início, desse campeonato mundial, que a grande diferença do Brasil, frente as outras equipes, é que o Brasil tem 12 jogadores, exatamente do mesmo nível, o Brasil começou, esse mundial com um time, e possivelmente vai acabar o mundial, com outro time bem diferente, olha a cobertura do Escadinha, trabalha o Ricardinho, briga na rede, o Anderson, ele espeta, funciona a defesa da Iogoslávia, vem o ataque do Milico, Vite de longe, afastado da rede, ele conseguiu, botar a bola no chão, tudo igual, 2 a 2, bola muito fácil, o bloqueio acertou em abrir, e a defesa errou em ficar no fundo, o Giba tinha querido um passo a frente, já que não teria bloqueio, a bola caiu fácil no meio do campo brasileiro, Milicovich no saque, larga o braço, bem em cima do Giba, corre atrás dela o Ricardinho, na entrada de rede para o Anderson, encarou o bloqueio triplo, não deu para o Brasil, bloqueio montadinho da Iogoslávia, 3 a 2, olha aí de novo o lance para você, o ataque do Anderson, só encarar um triplo desse, é quase suicídio, não é o Marcos? É, a cobertura até ainda estava por ali, mas bate forte, volta mais forte ainda, o Bernardo preocupado com o passe do Brasil, a recepção do Brasil realmente, frente a esse bloqueio, o Gustavo tem que estar bem na pinta, na mão do levantador, para ele dar velocidade ao jogado, nós vimos que a bola alta, o bloqueio chega triplo, fecha quase todos. Olha ele aí, o Naubertinho acertou duas vezes no primeiro set, ele vem para o alto, vem para a pancada, larga o braço em cima do Vuevich, acerta mais um, vem Gustavo, o Ricardinho, meio de rede, amortece o bloque, puxa a bola, trapa na Yugoslávia, vem o ataque afastado, e a bola boa, o Nicola Gribich resolvendo, e mais uma vez, uma falha brasileira, quatro para a Yugoslávia, três para o Brasil, de novo o lance para você. O Brasil deu mole no contra-ataque, a bola na mão do Gustavo, foi mal passada para o Ricardo, que forçou a jogada de meio. A bola vem em cima do Giba, trabalha o Ricardinho, na saída para o Anderson, deu defesa, a bola vai para fora, ponto brasileiro, quatro, a quatro nesse segundo sete, amanhã tem campeonato brasileiro da série B, a partir das oito da noite, América Mineiro, Sport Recife, para todo o Brasil, menos Belo Horizonte, Belo Horizonte vai acompanhar, quinze de Piracicaba, e bota fogo de Ribeirão Preto, é a série B do campeonato brasileiro, com exclusividade no Sport TV, saque vem em cima do Mite, Gribit, por cima do Mestre, funciona a defesa brasileira, Ricardinho para o Giba, ponto do Brasil, cinco a quatro. Mais uma vez, o erro de combinação de ataque do Yugoslava, e a bola de graça para o lado brasileiro, dessa vez, o Giba não perdeu a oportunidade, a bola foi entre as mãos do Mestre, e mais um ponto do Brasil. E o Giba que vibra muito, a cada ponto, jogador de muita raça, muita vibração, camisa sete brasileiro, em Unaubert, aliás, o Gustavo no saque, em cima do Mite, de novo o saque do Brasil, olha o Ricardinho, para o Giba, virando mais uma, seis para o Brasil, quatro para o Yugoslava, e o saque de novo, de fundamental importância. Mais uma vez, o Giba, o Giba ontem, foi um dos principais marcadores, principalmente, nos quatro primeiros sets, ele só jogou, ele não jogou o tiebreak, nesses sets, ele fez 11 pontos, de ataque, um dos principais atacantes do Brasil. Lembrando que este jogo, vale vaga na grande decisão, a última decisão do Brasil, no campeonato mundial, foi na Argentina, em 1992, em 82, perdão, perdeu para, até então, União Soviética, e ficou com o segundo lugar. Saque do Mestre, seis Brasil, cinco Yugoslávia, um sete a zero, para a seleção brasileira, 26, 24, no primeiro sete, olha o Anderson, Amorteceu bem o bloco, hein, com o Gueric, vem o ataque do Vuevich, batendo no corredor, bola leve, tudo igual, no segundo set, 6 a 6. Mais uma vez, funcionou o bloqueio, o Anderson quis encarar, bater para baixo, eles fazem muito bem, o papel de amortecer, e preparar o contra-ataque. Saque do Mestre, em cima do Naubert, Ricardinho, meio de rede, a bola passa do Henrique, chega ao sétimo ponto Brasil, sete Brasil, seis Yugoslávia. Braço meio dobrado, olha só, encolhido ainda, o Henrique não, o Ricard não acertou a altura certinha, para essa bola do Henrique, mas ela passou, entre as mãos do bloqueador, e depois, entre as mãos do jogador de defesa também. Este no saque é o Anderson, olha como ele quase entra na quadra para o saque, bem pelo meio, trabalha bem a cobertura, com escadinha, vem o Giba no corredor, deu defesa, Gerit, vem o ataque do Vuevich, em cima do escadinha, ponto da Yugoslávia, sete a sete. Agora, perdão, o Brasil mais uma vez, perde o contra-ataque, olha só o Bernardinho reclamando, a bola do Ricard foi afastada da rede, foi fora da rede, aí o Giba não pôde completar o movimento, aliviou para o lado da Yugoslávia, e aí veio o pênalti. Veio o saque, o Nicola Gribetti, e é ponto no Brasil, ponto de graça, o oitavo ponto brasileiro, oito a sete. Eu dizia no início da transmissão, que o Brasil nunca perdeu para a Yugoslávia, com o Bernardinho, o primeiro jogo foi em 2001, na Liga Mundial na Polônia, três para o Brasil, um para a Yugoslávia, o segundo foi na Copa dos Campeões, no Japão, o Brasil venceu tranquilo, 3x7x0, e o outro foi no torneio da Itália, 3x7x1 para o Brasil, e o último na Liga Mundial deste ano, o Brasil se classificando para a final, derrotando a Yugoslávia, o Bernardinho invicto, contra a seleção Yugoslava. Esse time Yugoslava ontem, na classificação, para essa semifinal, venceu com facilidade o time português, fez 6 pontos de bloqueio, sendo 2 do Mester e 2 do Vuevich, um dos principais bloqueadores do time, fez 3 pontos de saque, sendo 2 também do Vuevich, e fez 40 pontos no ataque, o Melikovic, que com certeza vai ser o maior marcador deles, nesse campeonato, fez 12 pontos ontem, só no ataque, ou da bola do fundo pela saída, ou na bola de entrada de rede. É a festa dos torcedores brasileiros, amanhã tem mais o outro jogo, a outra semifinal, França e Rússia, a partir das 18 horas e 30 minutos, para você ligado aqui no Sport TV, você que gosta do vôlei, acompanhando o melhor do campeonato mundial masculino de vôlei, o detalhe é que a França derrotou a Argentina, a Argentina, as donas da casa, a França vencendo o jogo no 3x7, Saúl, a Argentina começou com pinta de que venceria a face, primeiro 7, 25 a 14, chegou a ser surpresa esse resultado, Marcos Luiz? Com certeza, todo mundo dava como certo, olha o vacilo do Brasil, o Naubert, bloqueio simples, desequilibrou e tocou na rede, todo mundo dava como certo a passagem da Argentina, já que pegou, eu diria que fora Portugal, o segundo mais fraco, cruzamento das quartas de final, jogava em Buenos Aires, no Lunapark, completamente lotado, tinham 10 mil pessoas, uma hora antes do jogo começar, só que aí, funcionou muito bem o primeiro set, não sei se o time relaxou, sentiu que ia ganhar com facilidade, e aí a França cresceu, a França tem um jogo, muito rápido, muito tático, são jogadores não muito altos, mas que complicam, uma partida com facilidade, foi exatamente o que aconteceu, cruzam amanhã, contra o time russo. 9 para o Brasil, 8 para a Iugoslávia, meio de rede, vira a bola, com velocidade, tudo igual no segundo, 7, 9 a 9, e o técnico Bernardinho. Esse foi o quinto ponto de ataque da Iugoslávia, fez mais dois pontos em erros do Brasil, um ponto de bloqueio. E o saque em cima do Escadinha, vem de trás o Giba, virando mais uma, é o décimo ponto da seleção brasileira, 10 a 9, lembrando que o Brasil busca o título inédito, tem o Brasil, nunca conquistou o campeonato mundial. Já do lado do Brasil, esse foi o décimo ponto no ataque, e mais três, a Iugoslávia deu, em erros de saque e ataques. De novo o Ricardinho no saque, Nicola Gribit, olha o Boscan virando, espetando essa bola no meio. Bola fácil para o bloqueio, ele desequilibrou, e poderia ter deixado na mão do nosso bloqueio, na defesa, bola pegou de leve na mão direita do Anderson, e quebrou todo mundo que estava no fundo. Olha ele aí, o Milicovite vem para o saque, veio na pancada, em cima do Giba, trabalha o Ricardinho pelo meio, com o Gustavo, amorteceu o bloqueio, Gribit, tem o Milicovite batendo na diagonal, e aí na saída ele é muito forte, o Milicovite vira quase todas as bolas dali. É, eu repito a altura dele, ele tem 2 metros e 6, se aproveita muito bem, olha só, bela impulsão, estica o braço, cai desequilibrado, mas ataca bem equilibradinho. Ele veio de novo para o saque, em cima do escadinha, veio na saída para o Nalbert, também com raiva, em bola muito forte do Nalbert, no chão e ponto do Brasil. Linda bola do Ricardo, no último instante ele mudou a direção da bola, a impressão que dava, é que ele usaria a entrada de rede, olha só, e aí o bloqueio cai na fina. 4 pontos de ataque, 2 exes do Nalbert na partida, e de novo para a pancada, trabalha o Gribich, vem o Boscan, explorando o bloco, bola para fora, é o 12º ponto da Yugoslávia, 12 a 11, é lá e cá, jogão de voleibol para você no Sport TV. Acompanhando ao vivo e exclusivo, primeiro jogo da semifinal. O Anderson tentou ajudar o Gustavo, ficou fechado, e aí para se deslocar, para a ponta, atrasou a posição de bloqueio. Olha o ataque do Giba, bola rápido na entrada de rede, tudo igual, 12 a 12. Bota rápido nisso, essa bola foi um foguete, para a entrada, olha só, quase que ele chegou atrasado, ele pegou ela, no último instante, e bateu no corredor. Saque do Gustavo, a última vez que ele passou, aí acertou, saque do Gustavo, olha para fora, 13 para o Yugoslávia, 12 para o Brasil, e aí no detalhe para você, o técnico da seleção da Yugoslávia, o Vukovic, e o no saque do Mestre, e aí o Bernardinho, técnico do Brasil. Ela vem em cima do Naubert, sem muito peso, para o Giba, cravando na quadra, da Yugoslávia, grande ponto do Giba, chamando a responsabilidade, que bola maravilhosa, bloqueio duplo, deixou um espaço, entre o ponteiro, e o central, e exatamente ali, o Giba fez o buraco. No saque, o Anderson, joga para o alto, vem atrás dela, larga o braço, na viagem, em cima do Mitty, a bola volta, escadinha, Ricardinho, para o Giba, no corredor, bola no chão, ponto do Brasil, 14 a 13, na frente, o Brasil, e o Milikovic, assustado, belíssimo saque, do Anderson, e aí depois, no contra-ataque, novamente Giba, grande nome do set, novamente no corredor, olha o Líbero, tomou um susto, mais o Anderson aí. Isso aí, pancada para cima deles, olha o Anderson, de novo, em cima do Mitty, Gribit, olha o bloqueio do Brasil, sendo explorado, a bola para fora, 14 a 14, jogo equilibradíssimo, nesse segundo set. Nicola Gribit no saque, 1 para o Brasil, 0 para a Iugoslávia, bola fica na rede, ponto de graça, 15º ponto do Brasil, 15 a 14, e amanhã tem mais, amanhã tem França e Rússia, e o Giba com 9 pontos de ataques, muito bem na parte do Giba, vem para o saque, viagem, forçou demais, tudo igual, 15 a 15, é só uma comparação com ontem, eu tinha acabado de dizer, ele fez 11 pontos ontem, em 4 sets, hoje não chegamos nem, estamos no meio, mais ou menos, do segundo set, ele já fez 9, Vui, 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 Vítio no saque, fica na rede, mais um ponto de graça, o segundo tempo técnico, do segundo set. Pacote Ultimate Fighting Uma programação especial de lutas que você só encontra no Premier Combate Ligue agora para a sua operadora local e assine Agora Marcos Vinicius tem que esperar um jogo sempre assim né O primeiro set foi totalmente atípico Não tenha dúvida, o equilíbrio vai acontecer o jogo inteiro São dois times do mesmo nível, eu diria Jogam de forma muito diferente né O time do Slavia é um time de mais força É um time com aquela característica antiga do time russo Dos times da cortina de terra, da própria do Slavia Da pública tcheca, da tcheca eslovaca lá atrás Bloqueio muito pesado, alguns jogadores altíssimos Tem dois jogadores de 2 metros e 3 Um de 2 metros e 4, um de 2 metros e 6 Então eles tocam sempre na bola O importante para eles é realmente preparar o contra-ataque Enquanto que o Brasil é fugir desse forte bloqueio O Brasil precisa forçar muito o saque Para obrigar eles a não usarem as bolas de primeiro tempo Para facilitar o nosso deslocamento E depois tem que passar na mão do levantador No início do primeiro sete o Maurício e agora do Ricardo Para fugir do altíssimo bloqueio do Slavia 16 para o Brasil, 15 para o Yugoslavia A bola vem em cima do Mite Vem com o Boscã batendo na diagonal Defesa do Gibe, vem Brasil com o Naubert A bola volta de graça Vem em cima do Boscã Gribit trabalha para o Boscã de novo Deu defesa do Naubert Grande bola do Brasil Ricardinho na entrada Para o Naubert Batendo na diagonal para fora 16 a 16 no segundo sete O Gribit vai reclamar com a arbitragem A levantada do Henrique Foi realmente muito ruim A levantada no primeiro contra-ataque A levantada do Henrique foi ruim No segundo O ataque do Naubert Tentando fugir do triplo Errou a 4 Escadinha vem de trás do Anderson Bloqueio simples Fechando a porta Foi o Boscão, número 6 A Yugoslavia na frente 17º ponto 17 a 16 Olha aí no detalhe para você O ataque do Anderson E o simplesinho ali do Boscã É, mas ele bateu muito reto Exatamente onde estava o bloqueador Escadinha, Ricardinho, Gustavo E a bola complicada Impede o toque no bloque E a ponto do Brasil O bloqueador ali se acusou Disse que a bola realmente tocou nele De leve Vai ser uma repetição Bateu, sim Bateu no Boscã Na mão direita É por isso o ponto do Brasil de empate Durigual 17 a 17 Segundo 7 Para você Veio o saque brasileiro Gribit Vem o Milikovic Virando mais uma Ponto da Yugoslavia 18 a 17 Jogo é muito equilibrado Nesse segundo 7 Olha aí o bloqueio do Brasil Chegando um pouco quebrado E o Milikovic Virando mais uma E ele para o saque Milikovic Que pancada Em cima do Escadinha Puxa bem o Anderson Vai voltar de graça O Giba passa Em cima do Vujevic Direto Dois toques do Giba Só para desdicar Para quem está O que ele fez Está bom aqui Na frente Só tinha ali Na frente dele Que estava Passa ruim A bola alta Que estava Chegando com você Ok Com calma lá O grande O grande O grande O grande É o Milikovic Preocupação do Anderson Primeiro no ataque Do Anderson Que ele realmente Encarou o bloqueio Ele poderia ter ido Ou fugindo no corredor Ou na de aguardar muito curta Ele foi reto O bloqueio do Bosco Não é fechou ele E depois é o contrário Quando o Yugoslávia Ataca Ele pede Que o Anderson Esteja bem posicionado E acreditando sim Que o Gustavo Vai chegar e compor o duplo Que ele não fique mexendo Os braços no ar Olha o saque do Milikovic Vem em cima do Naubert Ruim a recepção do Brasil Três pontos a vantagem 20 Yugoslávia 17 para o Brasil E aí o torcedor da Yugoslávia Fazendo a festa Nesse momento do set Ivan Milikovic Nove pontos de ataques Um é esse até aqui Vem para o alto Vem de novo para o saque Vem a pancada Em cima do Giba Ricardinho Trabalha Vem de trás O Giba Ponto do Brasil É o 18º 20 Yugoslávia 18 Brasil De novo Lance para você É sempre bom rever Um ponto brasileiro Linda bola do Ricardo Para o Giba Bola rápida Muita velocidade E a conclusão Do Giba Mais um belo ponto Saque do Naubert Vem em cima Veio forte Gribit Ajeita Boscam Bate na diagonal Bola boa Toca na rede Do bloqueio brasileiro 21 a 18º 3 pontos A diferença Momento complicado Para o Brasil Sete vai entrando Na reta final Aí no detalhe Anderson Número 11 brasileiro Saque do Slobodan Boscam Joga para o alto Vem atrás dela Larga o braço Na viagem Pega o escadinha Ricardinho Na entrada Com o Giba Bateu no bloco E foi para fora Ponto do Brasil 19º No ponto brasileiro Amanhã tem mais Vôleibol Para você Campeonato mundial Masculino de vôlei O outro jogo A outra semifinal França e Rússia Partido às 18 horas E 30 minutos Olha o Gustavo Veio saque em cima Do Miit Nikola Gribit Para o Milikovic Virando mais uma É o 22º ponto 22 Iugoslávia 19 Brasil Falei mais uma vez O lance para você A bola tocou No Henrique E caiu na quadra brasileira Saque do Mestre Chima do Nalbert Ricardinho Giba Explorando o bloco Mas puxa a bola Vem de graça Para o Brasil Mergulha a cobertura O árbitro paralisa O Marco Toc Ponto infantil De graça Para o Iugoslávia É o 23º ponto Olha aí 23 a 19 Um momento Complicadíssimo Para o Brasil Boa defesa Do Iugoslávia Mostrou o volume De jogo A bola vindo de graça O Anderson Erra a bola E acerta a rede Realmente Deu moleza Agora o Brasil Claro Bernardinho Parando o jogo É sempre bom Lembrar que amanhã Tem campeonato brasileiro Campeonato brasileiro Da Série B América Mineiro Esporte Recife Para todo o Brasil Menos Belo Horizonte Que acompanha 15 de Piracicaba E Botafogo De Ribeirão Preto Vamos ouvir o Bernardinho Conversa do Bernardo Direto com o Henrique O bloqueio dele Realmente não está chegando No duplo Ele não está compondo O duplo Ele está preocupado Como fez já ontem Ontem No meu entender Ele errou muito Na marcação de bloqueio Saltando com o primeiro homem Italiano o tempo inteiro Agora ele não está saltando Mas ele está demorando Para chegar na ponta E aí está rodando o braço O Bernardo diz Ele acaba sempre ficando fora de posição Na composição com o ponteiro Saque do Mestre Vem em cima do Escadinha O ataque do Anderson Deu defesa da Iugoslávia Momento é bom Para a Iugoslávia Explorou o bloqueio Foi para fora É o 24º ponto Tem aí o 7 points A seleção da Iugoslávia O Bernardinho uma fera Uma fera com o Ricardo O Ricardo insistiu com o Anderson E o Brasil não conseguiu Botar a bola no chão Na Albert O Ricardinho Vem o Giba Bloqueio da Iugoslávia Funciona a defesa Ricardinho para o Anderson Virando na diagonal curta Vem de primeira O Henrique Virando para o Brasil É o 20º ponto Brasileiro 24 a 20 Tem aí o ataque Para fechar o 7 A seleção da Iugoslávia É eu ia dizer O Bernardo No próximo 7 Já deve começar com André e Maurício Pela reclamação Pelas reclamações que ele fez Durante 7 Me dá a impressão Que isso vai acontecer Saque do Anderson Dois pontos de ataque Dois de bloqueios Olha o Anderson Largando o braço Bateu na fita Vem em cima do Miite De segunda Tocou no Henrique Grande marcação do Henrique Vem o Milikovic Virando a bola Ponto do Brasil É o 21º ponto brasileiro 24 para Iugoslávia 21 para o Brasil Brasil venceu o primeiro 7 26 a 24 Vai de novo o ataque Do Ivan Milikovic Para fora Anderson no saque Joga para o alto Vem para a viagem De novo o Anderson De novo em cima do Miite Ponto de saque do Brasil 24 Iugoslávia 22 Brasil De novo o Anderson Complicando a vida Dos Iugoslavos Ele podia agora Para se cobrar Dos erros Que ele fez no ataque E aquele toquezinho Na rede Fazer mais 3 pontos Desse E o Brasil volta Volta para o 7º Seria realmente Uma ação maravilhosa Muito difícil Principalmente quando o técnico Adversário para o jogo Para quebrar exatamente O ritmo de saque Do sacador brasileiro Para tranquilizar o passe Do time dele É um momento difícil Você volta para sacar Um pouco mais frio Um pouco menos Fora Um pouco mais fora do ritmo Mas tem que forçar Não tem jeito O Brasil perde Por dois pontos Falta apenas um Para o Iugoslavio Se o passe for na mão Agora É ataque Iugoslavio E fim do set Olha aqui Além de América Mineiro Esporte Esif 15 de Piracicaba E Botafogo De Ribeirão Preto Tem Havaí São Raimundo No Premier 2 E no Premier 4 Ceará e Sampaio Correia Novo saque do Anderson Fala para fora Fecha o segundo set Iugoslavio 25 a 22 Jogo empatado 1-7 a 1 Já já a gente volta Aqui no Sport TV O canal campeão Campeonato Mundial Masculino de vôlei É aqui no Sport TV Jogo difícil para o Brasil Já era esperado 1-7 a 1 O Brasil venceu Primeiro set 26-24 Perdeu o segundo 25-22 Sai no detalhe para você Os jogadores do Brasil O Giba O Ricardinho E a tendência É que o Bernardinho Volte agora Com o Maurício E com o André Nascimento Né Marcos Vinícius É vamos ver o que ele prepara Para o terceiro set No segundo ele manteve O time que venceu O final do primeiro set Com o Anderson E o Ricardinho Mas agora não foram Tão bem como foram Naquele finalzinho O Brasil dominou o placar Até o décimo sexto ponto Desse segundo set A partir daí O Jogos Lávia acertou Principalmente no saque No bloqueio Tocou em quase todas as bolas Do Brasil Conseguiu montar Contra-ataques E passou a frente A partir do décimo Nono ponto E o grande destaque Da partida Desse set Mais uma vez O gigante Milicovich Dois metros e seis Larga o braço De qualquer posição Da quadra Mas principalmente Pela saída do fundo O Brasil não consegue pará-lo Ginásio Orfeu Superdomo Os números Do segundo set Um ace Para cada lado Pontos de ataques Nove do Brasil Seis da Iogos Lávia Ataques do fundo Quatro do Brasil Sete da Iogos Lávia Bloqueios Nenhum do Brasil Dois da Iogos Lávia Erros não forçados Dois do Brasil Três da Iogos Lávia Erros em saque Cinco a cinco São os números Do segundo set Marcos Línez Foi o momento Que a Iogos Lávia Acertou o saque Que fez a diferença Olha só O passe do Brasil Como despencou O Brasil estava na frente Na recepção E agora Já caiu nesse set 72% para a Iogos Lávia 58% só para o Brasil E o Brasil precisa melhorar Nesse fundamento Se o passe não tiver Na mão do levantador Realmente O bloqueio da Iogos Lávia Atrapalha O Bernardo Manteve o Ricardinho Como armação de jogo E manteve o Anderson Na diagonal do nosso levantador Início do terceiro Sete um para o Brasil Zero para a Iogos Lávia O saque brasileiro Com o Henrique Joga para o alto Vem atrás dela Vem o Henrique Vem na batida Em cima do Miit Complica ali a recepção Veio o ataque Bateu no bloque Amorteceu Puxa bem o Henrique Trabalha O Ricardinho O Giba fica na rede Inventou a jogada O Giba estava no fundo Nessa posição Era jogar para a saída de rede Nós estávamos sem atacante de entrada Já que o Norbert estava fechado O Gustavo no meio E o Anderson Na saída Era bola alta para a saída Chamou do fundo Fora de posição Não errou Ricardinho Trabalha para o Anderson Que bola do Anderson Ponto do Brasil Bola no fundo É o segundo ponto brasileiro De novo para você Que bola Vem na pancada No corredor O Anderson Encarando o bloque E o Brasil na frente Nesse terceiro set 2 a 1 De novo o saque do Anderson Em cima do Gerich Gribich Veio o ataque Deu defesa Mas a bola Veio muito forte Não conseguiu Escadinha 2 a 2 E aí o técnico Vukovic E realmente como lembrou O Bruno Volochi O público decepcionando O público estava muito empolgado Realmente com a atuação da Argentina Então assistia a qualquer jogo Sempre esperando Que os adversários Fossem futuros adversários da Argentina Ontem a Argentina caiu Numa derrota Que ninguém esperava Contra a França Realmente jogou bem O primeiro set E entregou o jogo depois E isso aí desmotivou Toda a torcida E o Brasil Vem de um jogo sensacional Contra a Itália Venceu 3 a 2 A Yugoslávia derrotou Portugal 3 a 0 Olha o Escadinha Veio a batida do Naubert Mergulhou o Mite Mas é ponto brasileiro 3 a 3 Tudo igual no set Olha aí de novo o lance Para você Mite ainda tentou puxar Essa bola Mas o ataque do Naubert Foi muito bom E o ponto brasileiro Com as emoções do campeonato mundial Ao vivo e exclusivo No Sport TV Vem o saque do Naubert Largo braço Para fora Ponto de graça Para a Yugoslávia 4 para a Yugoslávia 3 para o Brasil E amanhã tem mais Em outro jogo A outra semifinal França e Rússia 18 horas e 30 minutos Eu estarei ao lado Do Fernandão Saque do Boscan Em cima do Giba Ricardinho Gustavo pelo meio Há muito tempo Gustavo não virava uma pelo meio Ele chegou até um pouco atrasado Nela Mas tempo esquerda Fugiu bem Do bloqueador O Yugoslávia A defesa chegou atrasada Na bola Ficou desesperado Ali o Milikovic Mas o ponto foi do Brasil E o saque é do Gustavo Vai na sua torcida Você assinante Do Sport TV Em todo o Brasil Confiando na seleção brasileira Buscando o título inédito Gribit Vem o Milikovic Batendo para fora Ponto brasileiro 5 a 4 Mais uma vez O Brasil na frente No 7 De novo o ataque do Milikovic E a bola para fora Ele partiu para o corredor A bola Quase em cima da linha O Nauber estava batido já Mas para sorte brasileira O ponto é nosso Verdade Na saída de rede É muito difícil o Milikovic errar Errou essa Bola tocou na fita Mit Gribit Meio de rede Bloqueio brasileiro para fora 5 a 5 Jogo equilibrado São as emoções Das semifinais para você No Sport TV O Bernardinho encarando Esse jogo Como a decisão do campeonato Encarou assim O jogo de ontem Contra a Itália O Bernardinho dizia São 3 finais Se o Brasil quiser Conquistar o título E olha o Giba Virando mais uma Numa diagonal curtíssima Cravando ao sexto ponto brasileiro Impressionante A atuação do Giba hoje Olha que bola maravilhosa Atrasou o bloqueio De meio do Gerit Ele faz o buraco na diagonal Em cima da linha dos 3 metros Grande partida Faz o Giba Vem o saque Sem peso Veio quebrado ali o passe Vem o ataque do Milikovic Por cima Funciona a cobertura Com escadinha Vem o ataque do Giba Bloqueio Cobertura Trabalhou pelo meio Defesa do Mit Grande bola também Na Yugoslávia Vujevic Virando na diagonal Defesa do Giba Trabalhou Ricardinho Na entrada Bateu na saída Para fora O Anderson Na saída De rede Ponto na Yugoslávia 6x6 O Anderson Deu aquele Assovio Para o Ricardinho Avisando que estava Posicionado Bem posicionado Na saída Recebeu a bola Só que exagerou No ângulo Bem armado Contra o ataque do Brasil Na primeira jogada Do Giba Bateu no bloqueio Exatamente para recuperar Fez isso E agora O Nauberts Pisa na linha Dos 3 metros E entrega o ponto De graça Para a Yugoslávia O Brasil não soube Aproveitar o último lance E agora um ponto De graça A Yugoslávia Mais uma vez Na frente No jogo 7 para a Yugoslávia 6 para o Brasil 1-7 a 1 Nicola Gribetti No saque Escadinha Ricardinho Meio de rede Do Henrique Essa não volta mais É ponto brasileiro 7x7 Mais emoções Do terceiro set Para você O Brasil venceu O primeiro 26-24 Perdeu o segundo 25-22 Jogo equilibrado No terceiro Giba 12 pontos De ataques Fala bem em cima Do Mitz Saque sensacional Do Giba E o ataque Conseguiu puxar bem Mas o bloqueio Do Brasil Com o Henrique Cresce a parede É o oitavo ponto Do Brasil 8x7 O primeiro tempo técnico Do terceiro set Olha aí de novo O ponto brasileiro Primeiro saque Do Giba Foi tudo nesse ponto Sem dúvida Além do que Ele está fazendo No ataque Ainda quebrou O passe Da Gustlavia E aí o Henrique Chegou com a mão direita Fechando a porta Uma bola Meia batida Pelo Vujovic Ele não atacou Muito forte E o Brasil Passou a frente Chegou no primeiro tempo técnico Dominando o jogo Vamos ouvir aí o Bernardinho Olha só que interessante O Maurício Líder é líder Do lado de fora da quadra Despreocupado Por estar no banco Dando toque no Anderson E nos demais jogadores Daí ele fala agora Com o Ricardinho É aquela conversa também Particular com o Naubert O capitão do Brasil Exagera para trás Eu não consegui entender O que ele quis dizer com isso Exagera para trás Eu não sei se é o saque Que ele quer que vá Mais no fundo Mais no peito do passador Iugoslavo Portanto podendo Incomodar o passe Do adversário Imagens do ginásio Orfeu Superdomo em Córdoba São as emoções Das semifinais Ao vivo e exclusivo No Sport TV Saque do Giba Joga para o alto O Giba Vem para a batida Em cima do Miit Trabalha o Nicola Gribic Na entrada de rede Com o Milicovic Funciona bem A defesa brasileira Para o Anderson Na saída E agora ele acerta Veja a vibração do Henrique E os jogadores do Brasil Nove para o Brasil Sete para a Iugoslávia E agora eu entendi Exagera para trás Era exatamente Essa posição de defesa O Naubert está sobrando Na entrada de rede Do Brasil O Milicovic Atacando a entrada Ele tem que ajudar A posição Ajudou bem Veio para cá Ficaram três jogadores Na defesa E nós montamos o contra-ataque Saque do Giba Vem o Milicovic E agora ele acerta Uma cravada No corredor Agora nem com quatro Na defesa Tinha jeito de pegar Olha só Que bola do Milicovic É o craque da Iugoslávia Fazendo uma grande competição Nove a oito O Ievich no saque Bola em cima do Giba Ricardinho Meio de rede Com o Henrique Bola boa Bola no chão Ponto do Brasil Linda bola do Ricardo Forçou uma bola Afastada da rede Olha só como ele joga Para dentro da rede Acham o Henrique O Henrique procura o fundo Da quadra E o levantador Iugoslávio se atrasa Olha o Henrique Com quatro pontos De ataques Dois de bloqueios Dez para o Brasil Oito para o Iugoslávio O saque do Henrique Fica na rede Ponto de graça E amanhã tem mais para você França e Rússia A outra semifinal A partir das dezoito horas e trinta minutos No canal alternativo Saque do Gerich Em cima do Gibe Foi boa a recepção Vem o Anderson Atacando firme Na diagonal Ponto brasileiro Que pancada do Anderson A bola quebra o dedo Ela pegou na mão do bloqueador Na mão da defesa Mas é muito difícil de ser parada Quando ele larga o braço Realmente Destrói o time adversário O Anderson entrou muito bem no jogo Vem para o saque Joga para o alto Vem na pancada Larga o braço Em cima do Mitty Recepção quebrada Mas o ataque no meio O Gerich Arrebentou nesse ponto Para o Iugoslávio Linda bola O levantador do Iugoslávio Também Passe ruim Olha só o que ele faz Tempo atrás Com apenas uma das mãos Bota na pinta Verdade Onde você ouviu o Gerich Ouve-se Gribich O levantador da Iugoslávia Doze para o Brasil Dez para o Iugoslávio E aí o técnico Vukovic Ocupado né O Brasil na frente Dois pontos Num jogo equilibrado Como esses dois pontos É muita coisa É uma vantagem sensacional Olha o Mitty Meio de rede Vira a bola Pelo meio Bola de primeiro tempo Doze para o Brasil Onze para a Iugoslávia Jogão de bola No SportB Linda bola do Mestre O Mestre tem Dois metros e três Se aproveita também Muito bem disso A bola de primeiro tempo Ele se antecipa E pega ela muito alta Slobodan Boscan Bola veio pesada Em cima do Escadinha Levanta o Ricardinho Para o Anderson Tira o peso no ataque Bateu na fita Correu Vem o ataque da Iugoslávia E vira uma bola Um bloqueio do Brasil Chegando atrasado O levantador Iugoslávia foi quem atacou O Gribich Uma jogada estranha né Porque na verdade Milikovic ameaçou o ataque Mas o Gribich mesmo Quis resolver E botou a bola no chão Novo ele Doze a doze Buscando o saque Bola vem em cima do Naubert E trabalha o Ricardinho Para o Giba Bateu no bloqueio No fundo Ponto da Iugoslávia Vantagem de dois Já se foi E agora o Brasil Perde por um ponto Dificuldade na recepção Bola óbvia Para a entrada de rede Não saiu muito boa Novamente Tengherino da velocidade A bola passou da vareta O Giba ficou sem ângulo E a nossa cobertura Se antecipou Foi toda para dentro da quadra A bola Deu aquele lobby Que é no fundo Sem ninguém Vale vaga na final Vale o título inédito Para o Brasil Olha o Gustavo Virando pelo meio Bala rápida Ponto do Brasil Treze a treze Sempre bom lembrar né A melhor Campanha do Brasil Em campeonatos mundiais Foi em 1982 Na Argentina Contra até então União Soviética Hoje Rússia De lá para cá Nas últimas quatro edições O Brasil Ficando sempre Com a quarta colocação Gribit Buievich Bloqueio do Brasil Funciona também A cobertura do Miit Gustavo defende Ricardinho Para o Anderson Na saída de rede Miit defende De novo Vem o ataque do Buievich Fica na rede Décimo quarto ponto Brasileiro Quatorze a treze Olha aí o Bernardinho Vibrando Reclamando do hábito Não gostou da levantada Realmente a bola do Mestre Entrou na mão dele Ele até depois Seca a mão E o Bernardo queria Que o Cubano Pérez Vento Tivesse parado o jogo Já na levantada E não no erro de ataque Gustavo no saque Ele passa bem Sempre por aí Vem de novo pro saque A bola vai pra fora É o ponto do Brasil É esse Olha aí É o décimo quinto ponto brasileiro O Gustavo eu dizia Ele passa sempre por aí Deixando pelo menos Um pontinho E dessa vez não foi diferente O ponto do Brasil Mas uma bola duvidosa Muito duvidosa O Bandeirinha marcou rapidamente O ponto brasileiro Ele até o início dessa partida Era o terceiro melhor sacador Do campeonato Com oito ex O saque de novo do Gustavo Gribit Na saída Pro Milikovic Virando Entre o bloco brasileiro 15 a 14 Erro do bloqueio brasileiro O Giba passa pra vareta E o Henrique não chega Deixando exatamente Meio metro entre os dois A bola passa fácil Nesse buraco É jogão de bola pra você Claro Quem ganha É o assinante do SportV Em todo o Brasil Veio sem peso Na Albert Meio de rede Com Henrique Deu sorte A bola ia pra fora Mas acabou tocando No jogador da Yugoslávia É o décimo sexto ponto E o segundo tempo técnico Do terceiro set Campeonato brasileiro Todas as terças e sextas Jogos exclusivos Da Série B No Premier Esportes Ligue para a sua operadora Continua um jogo Muito equilibrado Não é o Marcos Viníci? E aí eu vou com o convite Conversando com os jogadores É, esse equilíbrio Não tem como mudar A não ser que o time saque Exatamente Ou exageradamente Acima do gabarito Esse equilíbrio vai acontecendo Na verdade O saque forçado faz diferença Mas você não consegue manter Um ritmo de quatro Cinco saques No mesmo padrão E em função disso O jogo vai sempre Trocando de lado O Brasil domina O placar desde o início Chegou no primeiro tempo técnico Com oito a sete Chega agora Com dois pontos de diferença Vemos a repetição Para uma linda bola Do Ricardo Mais uma vez O passe difícil Do Naubert No chão Ele força a bola De primeiro tempo Chutada no meio Para o Henrique E a defesa Iugoslava não chega Para recuperar Amanhã tem campeonato brasileiro Da série B Para você América Mineiro Esporte Recife Para todo o Brasil Menos Belo Horizonte Belo Horizonte Vai acompanhar Quinze de Piracicaba E Botafogo De Ribeirão Preto Saque do Ricardinho Vem aí Iugoslávia E olha Quase deu Para a defesa brasileira Décimo quinto ponto Iugoslávia Mais uma vez O Henrique ficou preocupado Com a bola de primeiro tempo Chegou muito atrasado Na entrada Nicola Gribit no saque Dezesseis a quinze Bola para fora Ponto de graça É o décimo sétimo Ponto brasileiro Dezessete a quinze Dois pontos a diferença São as emoções Do terceiro sete Para você Vem o saque do Giba A bola ainda Chegou Tocar na fita Complicou a recepção Ponto de saque do Brasil Três pontos a diferença Dezoito a quinze Segundo ponto de saque Do Brasil Nesse sete Belíssimo saque Novamente Em cima do Rui Evite E ele é um dos principais Ele é o principal passador Desse time da Iugoslávia Dentro do ranking Dos passadores Do mundial Ele é o terceiro Era até o início Dessa partida O terceiro melhor passador Com aproveitamento De sessenta e oito por cento O melhor brasileiro É o Serginho Com sessenta e seis por cento Na quinta posição Brasil abrindo três pontos De vantagem O técnico Vukovic Parando lá no jogo Acabamos de sair De um tempo técnico E aí a peça Dos brasileiros Fazendo a peça Dançando Tem alguns torcedores Argentinos ali Ajudando o couro Né Groçando o couro brasileiro Ontem Contra a Itália Os argentinos Torceram descaradamente Para os italianos Saque do Giba Olha a bola voltando A briga na rede Bate em cima do Naubert Vai voltar essa bola Correu Giba Não conseguiu puxar É o décimo Sessu Ponto da Iugoslávia Valeu a vontade do Giba Bateu boca Com o pessoal da imprensa E atrapalhou A manchete dele ali Próxima placa de publicidade Vamos ver a repetição Bola pega na cabeça Do Naubert Sai alta Ele ia chegando Não tem o que reclamar Ninguém atrapalhou ele não A não ser a mesa Claro Ponto de graça para o Brasil 19 a 16 E aí o Giba Não adianta reclamar Daquele lance também né Giba Tem como a mesa Sair dali de repente Olha o Bernardinho Por que esse desespero Do Bernardinho Ele está marcando Bola tocada Na defesa do Brasil E o Bernardinho Perdendo a calma E o capitão Indo conversar com o árbitro Nesse saque Da Iugoslávia Que foi para fora O Bandeira No fundo da quadra Deu bola tocada No nosso passe Houve uma indecisão Uma definição Entre o Escadinha E um dos outros Passadores do Brasil O Bandeira Deu bola tocada Na nossa recepção O Bernardo Agora para o jogo Dá um berro Para cima do Bandeira Argentino E o Cubano Acompanhou a marcação Momento nervoso Da partida Terceiro set Para você 1-7 a 1 26 Brasil 24 Iugoslávia 25 Para Iugoslávia 22 Para o Brasil No segundo set E o Bernardinho Parando o jogo No momento De tensão Na partida Vamos ouvi-lo Vamos lá na bola Desceu Rodar 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 Por favor A torcida Para rodar o jogo Por favor Vamos Vamos Jogo Jogo Agora o Bernardinho Pé de calma Mas ele é o mais nervoso É o Marcos Muniz Ele reclamou No momento Que você tem direito A falar Olha só a repetição Saque vem na diagonal Longa O Chiba E o Escadinha Ficam na dúvida Saem da bola Um para cada lado E depois a reclamação Do Bernardo Porque o Bandeira Marcou a bola tocada No Chiba Saque do Buievich Vem Brasil Vem o ataque Do Anderson Virando Grande bola Do Anderson É o 19º ponto Do Brasil Agora valeu Agora sim É o 19º ponto Do Brasil De novo o lance Para você O bloqueio simples O Brasil virando a bola Saque Henrique Cinco pontos de ataque Dois bloqueios Fala vem em cima Do Miit Nicola Gribit Veio na entrada O bloqueio do Anderson A bola volta Na cobertura Do Miit Vem o Guzlavi E agora passa O Mester virando É o 19º ponto Aliás 18º Doi o Guzlavi De novo Na verdade Quem atacou Foi o Boscan Bola para a diagonal Gustavo mais uma vez Chegando atrasado Dois centrais do Brasil Jogam bem no ataque Mas repetem a atuação Do último jogo Fazendo poucas vezes A função de bloqueador De meio Bem feito Esse é disparado O nome da partida Giba de novo Veio de trás Atacando do fundo Largando o braço Cravando de novo O lance Para você Vale a pena ver de novo Pancada do Giba Saque do Anderson E olha o ponto Direto do Brasil É o 21º ponto Brasileiro 21 a 18 Brasil Muito melhor Que o Guzlavi Nesse saque Que pancada Olha a conversa Do Giba Com o Anderson Foi de pé de orelha Mesmo Com certeza O técnico Guzlavi Parou o jogo Para quebrar o ritmo O Giba Deu aquela conversada Com ele Ele vinha um pouquinho O braço Parabéns Pelo saque Que passou Mas agora Não adianta Forçar de novo Dessa forma Porque senão É muito difícil Voltar do tempo Exagerando O saque forçado O Brasil Fez o terceiro Ponto De saque E eu tenho Reforçado Sempre essa posição Quando a gente Saca bem O time Domina o placar E normalmente Ganha o sete Esse é um sete Que mostra Exatamente Olha que varada Para cima Do Vuevich De novo O principal sacador O Douglas Leiva Está deixando A desejar Hoje Graças a Deus Agora o Giba Sem dúvida Nenhum É o nome Da partida Mas o Anderson Entrou no lugar Do André Nascimento E não saiu mais Anderson e Ricardinho Entraram realmente Em versão Do 5 e 1 Acabaram ficando Com a vaga Olha o que eu falei É difícil sacar Depois da parada De tempo Você tem que ter Muita tranquilidade É a vibração Do Anderson Pedindo desculpas Ali para o Bernardinho No saque Milikovic 21 a 19 Momento bom Para o Brasil 7 entrando Na reta final A bola bateu Na fita Trabalha o Giba Ricardinho Na Albert Deu defesa Trabalha o Guslávia Com Gribit Milikovic Na saída De rede Bola tocou No bloqueio Foi para fora Um pontinho A diferença Mas ainda tem A mini quebra O Brasil Nessa reta Final é importantíssimo Isso Olha aí de novo O ataque do Milikovic E a bola para fora E vem ele para o saque Bola fica na rede O Ivan Milikovic Errando o saque Ponto de graça É sempre bem vindo 22 Brasil 20 Yugoslávia E aí ele no detalhe A fera da Yugoslávia E aí o nosso capitão Na Albert O número 12 Joga para o alto Vem na viagem Veio pesado Gribit Olha a pancada Na entrada E o bloqueio Para fora Saiu por pouco Também essa bola O Gustavo detentou Ali uma pressão Em cima da arbitragem Mais confirmado O ponto Orelgos Lávia o vigésimo Primeiro Vamos acompanhar Na repetição E olha Saiu por pouco Gustavo continua Reclamando assim Vai levar um cartão Do Pérez Vento E cartão é ponto Para o adversário Está certo O Pérez Vento Está chamando o capitão Só quem pode Falar com ele É o Naubert É o treinador Da Yugoslávia O Vukovic Os dois Pediu para não ter Mais bate-papo Nem encaradas Entre os jogadores O Gustavo Ficou batendo papo Com o Yugoslávia Ficou reclamando Dizendo Que é o segundo erro Do árbitro E ele mandou parar com isso 22 Brasil 21 Yugoslávia O saque em cima Do Naubert Trabalha o Ricardinho Giba por cima E funciona a cobertura Gribit Ruievit Bloqueio No fundo Ponto brasileiro 23 Brasil 21 Yugoslávia Olha Salvou esse ponto Que poderia complicar o Brasil Terceiro ponto De bloqueio do Brasil Levantada mais uma vez Passou Para o Giba Ou ele chegou atrasado Para ela No contra-ataque Gustavo compõe Com o Ricardo E o Ricardinho Mais uma vez Vai ser o segundo ponto De bloqueio 23 Brasil 21 Yugoslávia Vale a sua torcida O saque do Gustavo Vem para o alto Grande saque do Gustavo Forçou demais Tenta dar a força Mas dessa vez O Gustavo Forçou muito Bola para fora 23 22 É jogão de vôlei Para você ligado No Sport TV Em todo o Brasil De novo saque do Mestre Vem sem peso Na Albert Ricardinho Olha a pancada E a marcação Da Yugoslávia Cresceu a parede Porta fechada Para o Anderson 23 a 23 De novo o lance Foi reto Para o corredor Exatamente onde estava O Vujovic Mão esquerda Bem invadida O bloqueio de meio Chegando atrasado Que era o Gerich Ele partiu Para quem estava Bem posicionado A bola voltou com tudo Bernardo para o jogo Ele para o jogo Vamos ouvi-lo Pedindo para ele não Bater para baixo Foi exatamente o que ele fez Nessa última jogada Na verdade não falou muito Ele deixou mais os jogadores Conversarem entre eles Combinarem A armação da jogada Do Brasil Agora por um ponto Importantíssimo Que é o 24 Tudo igual 23 a 23 Virar essa bola Olha só a torcida O Mester Escadinha Ricardinho Vem de novo O Anderson E o bloqueio Da Iugoslávia Funcionando mais uma vez 24 para a Iugoslávia 23 para o Brasil 7 points Insistiu o Ricardo Insistiu o Anderson Encarar o Vujovic Mais uma vez Ele fechou Novo saque do Mester Momento delicado Para o Brasil Trabalha o Ricardinho Meio de rede Quase funcionou a defesa Mas é ponto brasileiro 24 a 24 Ah no jogo o Brasil O Anderson agora tem que dar o troco Fechar o bloqueio Ele, Henrique e Giba na rede É hora do Brasil fazer o seu ponto de bloqueio Ricardinho no saque 24 a 24 1-7 a 1 Jogo equilibradíssimo Vale vaga na final Gribit Milikovic É ponto brasileiro E é difícil Milikovic errar Mas com a sorte Que o Brasil está tendo É o vigésimo Sem bloqueio Ele errou sem bloqueio Olha só Foi para cima da vareta Belo ponto do Brasil Tem o 7 points A seleção brasileira Veio quebrada a recepção De novo Milikovic E o bloqueio do Brasil Não funciona A bola Caiu entre o corpo Do Henrique E a rede Bola no chão Da quadra Brasileira Tudo igual 25 a 25 Jogada era óbvia Para o principal atacante do time Último ponto do 7 Do adversário Só pode ir para ele O Brasil demorou Para se deslocar Chegou com o tribo Mas chegou quebrado Exatamente onde a bola pegou Olha só Ela pega no rosto do Henrique E entra Entre o Henrique E a rede Era a hora do braço Está mais baixo Está bem posicionado Está parado lá Antes Do atacante Gustavo Partir Para a conclusão da jogada Foi nocaute o Henrique 25 a 25 Ricardinho Meio de rede Grande bola Mas voltou bem Voltou bem para o jogo Henrique pelo meio Botando no chão É o 26º ponto E a torcida Vamos lá Brasil E vai a sua torcida Em casa Você é assinante Do Sport TV Em todo o Brasil De novo Henrique Pelo meio Grande bola E com direito A replay A torcida E o Giovanni no saque 7 points Para o Brasil 26 a 25 Joga para o alto É o Didio Bate firme Em cima do MIT Vem o ataque O bloqueio do Brasil Montado Deu defesa Trabalha o Ricardinho Para o Naubert Na entrada Bloqueio Escadinha Ricardinho Henrique O Brasil fecha O 3º set 27 27 para o Brasil 25 para o Gusmavi A 2 7 a 1 Já já vem de volta O que o Ricardinho Fez nessa bola Maravilhosa A bola lá no chão Em cima Do joelho dele Todo dobrado Ele forçou com o Henrique E fechou o set Sport TV O canal campeão Olha demais A vitória do Brasil Nesse 3º set 27 a 25 Imagens do ginásio Orfeu Superdomo Primeiro jogo Da semifinal Da competição Brasil 2x7 2x1 E Marcos Vinicius Esse último set Último ponto principalmente Sensacional 27x25 Brasil Quem sabe agora Fechando o jogo 7 que parecia ser O mais fácil da partida O Brasil dominou A pontuação facilmente Até o 21º ponto E aí o Gusmavi Fez 3 bloqueios seguidos O Vuevich Fechou a porta do Brasil Na nossa saída de rede Para cima do Anderson Encostou no jogo Empatou em 24x24 E o Brasil No último instante O Ricardo Fez uma magia Uma loucura Bola horrível Embaixo da rede Ele todo abaixado Forçou a bola de primeiro tempo O Henrique Que tinha tomado a bolada No rosto Acabou concluindo E botando a bola no chão O Brasil até o momento Já fez 7 pontos Direto de saque Nós vemos aí Que neste 7 Ele conseguiu 3 pontos Somou agora 7 No total da partida E isso vem fazendo diferença O Brasil sacando bem Vence o 7 São os números do terceiro 7 Para você Olha aí Pontos de ataques 11 do Brasil 10 da Yugoslávia Ataques do fundo 3 do Brasil 4 da Yugoslávia Bloqueios 1 apenas do Brasil 3 da Yugoslávia Erros não forçados Vocês viram aí Os números do terceiro 7 Está aí o Henrique No detalhe Ele que levou uma pancada Foi a nocaute Mas voltou atento E fechou o 7 Para o Brasil 2 sets a 1 26-24 No primeiro Perdeu o segundo 25-22 Venceu o terceiro 27-25 Olha a recepção No terceiro 7 81% de aproveitamento No Brasil Trabalha o Vujavich Em Boscã Bloqueio brasileiro Bloqueio duplo Começando o 7 Com moral É o 4-7 O Brasil faz 1 a 0 De novo o lance Para você Gustavo e Anderson Gustavo Mão esquerda Invadida Fechando a diagonal Belíssimo o bloco Para dar moral No início do 7 Saque do Henrique Joga para o alto Vem para a viagem O Henrique Pegando firme Atrapalha a Yugoslavia Com o Geric Bola voltou De novo Vem de novo o ataque Milikovic Bloqueio para fora Para fora Ponto da Yugoslavia 1 a 1 E o Gustavo reclamando Mas foi para fora essa bola Gustavo vai levar um cartão Já já Até porque O vento só quer falar Com os capitães No saque da Yugoslavia Em cima do escadinho Veio complicado Ali a recepção Bola vai voltar Com o Naubert Em cima do bloco E é ponto brasileiro A defesa estava toda atrás A bola acabou tocando No bloqueio Caindo na frente É o segundo ponto do Brasil 2 a 1 Saque forçado Da Yugoslavia Pegou o escadinho Desatento Mas no contra-ataque O Naubert resolveu tudo Olha aí de novo O lance para você Daí o Anderson Na concentração Para o saco Detalhe que o André Nascimento Não voltou Nem o Maurício Olha que isso aconteceu Inversão no primeiro set Veio a pancada Veio quebrado ali o passe Veio o Boscã Por cima do bloco Bem o Giba Na cobertura Trabalha o Ricardinho Anderson virando Mais uma Ponto do Brasil Ele ficou na dúvida A bola bateu na vareta Mas pegou primeiro No bloqueio A Yugoslavia comemorou Como se a bola Tivesse pego primeiro Na vareta E eu agora Fiquei numa dúvida Danada De outro ângulo Não Pegou no bloqueio Primeiro E depois na vareta O Bandeirinha aqui embaixo Marcou a bola na vareta Antes de mais nada Todos os ângulos Para você Para tirar a dúvida Não ficar nenhuma dúvida Para você assinante Olha o saque do Anderson Ponto brasileiro E o Brasil Vai abrindo Uma grande vantagem Nesse início do sete Em quatro Para o Brasil Um para a Yugoslavia Mais uma vez Eu repito A vantagem do Brasil Para O que se confronta Com qualquer dos times Desse mundial É que o Brasil Tem 12 jogadores Do mesmo nível Nós tiramos o Maurício Que é o melhor Levantador Do campeonato Vou pegar aqui A estatística O Maurício É o melhor Levantador Do campeonato O sexto maior Pontoador do campeonato Com 91 pontos O melhor atacante Do campeonato Com 51% De eficiência E coloca esse aí O Anderson O Anderson Arrebenta de atacar E arrebenta de sacar forte Verdade Veio de novo Uma pedrada Vem o Boscan Virando Na diagonal Naubert defende Volta para a quadra Da Yugoslavia Em um ataque Bloqueio duplo montado A cobertura Do Ricardinho Gustavo Levanta Anderson Ponto brasileiro E a vibração Dos jogadores Cinco para o Brasil Um para a Yugoslavia De mais Eu marco os Vinícius Perfeito O Brasil inteiro O Ricardo fez a defesa Gustavo se apresentou Para a levantada Botou na pinta Na saída de rede O Anderson mais uma vez Lagou o braço Nós ouvimos o Bernadinho Gritando Concentra Já fez o saque dele Já sacou forte E aí Vladimir Gribich Jogador conhecido no Brasil Jogou no Suzano Fala bem o português Está jogando atualmente No Japão Ele que é irmão Do Nikola Gribich Já leio Nikola Gribich Trabalhando Vem a pancada Na diagonal Grande bola Do Milicovich Virando com raiva É o segundo ponto Na Yugoslavia Cinco Brasil Dois Yugoslavia De novo o lance Para você E o Gustavo Firme nesse bloqueio Mas o Milicovich Na saída Fica muito complicado De novo ele Milicovich Vem em cima do Giba Ricardinho Na entrada de rede Com o Naubert A bola espeta Volta a Yugoslavia Vem o ataque Afastado E o bloco do Brasil De novo com o Gustavo É o sexto ponto Seis a dois Segundo ponto de bloqueio Segundo ponto do Gustavo Nesse sete Mais uma vez Diagonal Fechadinha Mão direita Invadindo E a bola no chão Da Yugoslavia Não foi qualquer um não Foi o Milicovich Lembrando que esse jogo Vale a vaga na decisão Amanhã França e Rússia Seis e meia No Sport TV Olha o ataque Vem uma pancata Em cima do Naubert O Giba tentou puxar Mas essa não volta mais E de novo o Giba Reclamando ali Mas não adianta Ali não tem jeito É a bola Me deu a impressão Que essa bola Fosse pra fora Eu acho que sim Pegou o Naubert Meio desprevenido E agora ele Que se enrolou Podia ter pego De manchete Antes da placa Mas ficou com medo Assustou E o ponto foi o goblado Seis a três Boa vantagem do Brasil Nesse início de sete Dois setes a um Meio de rede Com Gustavo Funcionou o bloco De segundo Ricardinho Mas veio a defesa Volta de graça Pro Brasil E ele ataca De novo de segunda Veio o ataque Do Aida O Guzlava Explorando Não foi certo né Com certeza não Exagerou Primeira largada Foi ruim Segundo o ataque Exagerou Na fomeagem Vamos dizer assim Na linguagem Do futebol E depois aí A conclusão de ataque Que o Guzlava usou Muito bem A mão do nosso bloqueador Vai caindo a diferença Em seis a quatro Vladimir Gribich Bola vem em cima Do escadinha Tem o ataque Do Anderson Atacando Ponto do Brasil É o sétimo ponto Sete a quatro Olha o Griba O Griba é importante Na vibração né Marcos Sempre sorrindo Ele entra no jogo Sempre comemorando Sempre cumprimentando O parceiro E aí nós vimos o Vlad Pedindo bola fora Só que ela foi muito lenta Sete a quatro De novo o saque Do Gustavo Bem no jogo Gustavo Aliás Depois da derrota Para os Estados Unidos O Gustavo Arrebentou em quase Todas as partidas O Xabalu Anderson Vem no ataque do fundo O triplo da Yugoslávia Mas encarou E a vibração Do Naubert É o oitavo ponto Do Brasil Primeiro tempo técnico No quarto set Que jogo faz o Brasil Impressionante E lembrando que o Naubert Chegou nesse mundial Como reserva do time Vinha de contusão No ombro direito Jogavam nessa posição Jogavam nessa posição O Giba E o Dante Aos poucos Ele veio participando Do jogo Entrava um pouquinho Entrava mais um pouco Ganhou uma posição E hoje é uma peça Importantíssima É o capitão da equipe Comanda o time Com muita tranquilidade E define E assume As bolas De responsabilidade Nos momentos difíceis Da partida Amanhã tem campeonato Brasileiro da Série B Para você no Esporte TV A partir das oito da noite América Mineiro Esporte Recife Para todo o Brasil Menos para Belo Horizonte Belo Horizonte Vai acompanhar 15 de Piracicaba E Botafogo De Ribeirão Preto América Mineiro Esporte Recife Com a narração Do Mário Henrique 15 de Piracicaba E Botafogo De Ribeirão Preto Com a narração Do Jota Júnior E no Premier 2 Havaí e São Paulo Aliás Havaí e São Gaimundo Com a narração Do Deva Pascovich E no Premier 4 Ceará e Sampaio Correia Com o Eusébio Rezende E os torcedores do Brasil Como sempre Dançando Ali é o ritmo do reggae Saque do Gustavo Pesado no corredor Gribich Olha a batida Do Vlad Gribich Tentou correr atrás Mas aí também jogou um pouco Para a torcida O Ricardinho Com certeza A bola não tinha a menor condição De ser recuperada Pela defesa do Gustavo Só que não deu para amortecer Aí o Ricardinho Fez só a figuração A bola vem sem peso Na Albert Ricardinho Em o Anderson De trás Que medalha Aça Nono ponto Brasileiro 9 a 5 4 diferenças De novo Pode coçar Pode passar a mão Mestre Porque essa dói Estourou no peito Do Central O Gustavo Ele fez cara feia Porque ela vem muito forte Eu queimando Bola bem na ponta Olha o bloqueio De novo do Brasil Funciona A bola não volta mais É ponto do Brasil Olha aí 10 para o Brasil 5 para a Iugoslávia Terceiro ponto De bloqueio Do Brasil Neste set Saque do Ricardinho Vem ele para o saque Joga para o alto Vem no saque Na categoria Bola para fora Ponto de graça Para a Iugoslávia É o sexto ponto Na Iugoslávia 10 Brasil 6 Iugoslávia Amanhã campeonato brasileiro América Mineiro Esporte Recife Para todo o Brasil Menos Belo Horizonte Belo Horizonte Que acompanha 15 de Piracicaba E Botafogo De Ribeirão Preto Olha a pancada Do Anderson Travando mais uma Décimo primeiro ponto No Brasil 11 a 6 O Brasil muito bem Lembrando que vai vencendo O jogo em 2 sets a 1 E Marcos Vinícius Importante o Bernadinho No banco Pedindo cabeça para o time Domina com 5 pontos De diferença Mas tem que fechar o set Para ter o lugar Na final Olha o bloqueio do Henrique Bloqueio simples Marcando a bola Pelo meio A bola de primeiro tempo Ficando O Gribich levantou Muito bem O ataque meio rápido E o Henrique Fechando a porta Para o Gribich O Henrique suicidou Já havia assaltado Antes da jogada Se preparada Pelo levantador Estava lá invadido Estava na cara Do atacante Ele forçou a bola No primeiro tempo O nosso bloqueador Se deu bem E o Vukovic parando O jogo mais uma vez Olha aqui Amanhã tem campeonato brasileiro Esporte TV Mostrando para você A série B Amanhã ao vivo E exclusivo A partir das 18 horas Aliás das 19 horas O troca de passe Às 20 horas Começando a transmissão De América Mineiro Esporte Recife Para todo o Brasil Menos Belo Horizonte Que acompanha 15 de Piracicaba E Botafogo De Ribeirão Preto No Premier 2 Havaí São Raimundo Com o Deva Pascovitch E o Zenon No Premier 4 O Ceará E Sampaio Correa Com o Eusébio Rezende E o Leivinha E claro Às 18 horas No canal alternativo França e Rússia A outra semifinal Do campeonato mundial Masculino de vôlei Vem o Ricardinho Ataque de novo Do Anderson A bola voltou Do bloco Tocou no Ricardinho Foi para fora 12 a 7 Excelente vantagem Para o Brasil O Bernardo reclama Porque o árbitro Capitou Antes da bola cair no chão Na verdade A bola voltou Em cima do Anderson Ponto de bloqueio Da Iugoslávia Primeiro desse set Bloqueios no quarto 7 e 4 do Brasil Um da Iugoslávia O saque foi bom Voltou O bloqueio Ainda tentou De primeiro tempo Mas olha aí 12 para o Brasil 8 para a Iugoslávia Vai caindo a diferença Muito jogo ainda No quarto set Está certo o Bernardo Em pedir concentração O time Não ganhou Absolutamente Nada Por enquanto Saque do Vujovic Ele sem peso Em cima do Naubert Ricardinho Henrique de novo Com firmeza 13 para o Brasil 8 para a Iugoslávia De novo o lance Para você Bola do Ricardinho Para o Henrique E bola no chão É ponto brasileiro Henrique vem na viagem Joga para o alto Larga o braço Em cima do mid Gribit arruma Na entrada de rede E o Vlad Gribit Virando uma excelente bola Ele veio na medida Ele sentiu o bloqueio Triplo do Brasil Explorou bem O Anderson mais uma vez Posicionou mal O bloqueio de corredor Do Brasil E foi muito bem aproveitado Pelo atacante Iugoslávia Olha que saque Do Gueric Essa não volta mais Vem em cima da escadinha Décimo ponto Da Iugoslávia 13 a 10 Caindo para 3 A diferença Iugoslávia agora Indo ao máximo No saque Forçando realmente E surtindo efeito Erra o passe brasileiro De novo ele Gueric no saque Complicou mais uma vez Agora foi o Giba Nem ele de trás No ataque no fundo Bloqueio simples Do Melikovic O Oturagoslávia É o décimo primeiro Seria a hora Do Bernardinho Para esse jogo Já parou Aconteceu né E aí o capitão Do time Também assustado Porque o Brasil Abriu uma vantagem Está no set Que pode ser O final do jogo O Brasil venceu Vai vencendo o jogo 2x7 a 1 E vence O quarto 13 a 11 Mas a vantagem Já foi bem maior É o Brasil Vencia por 12 a 6 Tinha 6 pontos De vantagem Voltou aqui Dois saques De cada Dois saques Agora Presta bem Toma frente Você lá Vem para rodar De primeira Tá certo Cuidado Bora O Brasil Tinha realmente Que parar o jogo Para acertar a recepção O saque O Gustavo Entrou bem O Brasil Vinha muito bem No set 12 a 6 Já tinha 4 pontos De bloqueio E aí nós vemos O Milicovich Marcando seu 20º ponto Na partida O maior marcador Do jogo Até agora O Anderson O nosso maior marcador Com 16 pontos E o Giba Tem 14 14 para o Brasil 11 para a Iugoslávia 14 a 11 Vem o saque Do Anderson Olha aí mais um ponto Do Iugoslávia Em dois pontos Vai cair na diferença É bom o Brasil Voltar a essa concentração Rapidinho Iugoslávia Vem com 100% De aproveitamento No campeonato E não vai vender Barata essa derrota Não Olha o Milicovich Vem para o saque Largando o braço Em cima do Giba Trabalhou Vem a pancada E a bola correu Na fita E foi para fora 14 a 13 Olha aí de novo O ataque do Naubert Tentou ali na diagonal curta A bola correu na fita E foi para fora A bola estava um pouco afastada A bola estava um pouco afastada da rede O Naubert desequilibrado Exagerou no ângulo para a diagonal A bola realmente foi mal atacada Mal levantada e mal atacada Inclusão na jogada Acabou facilitando o trabalho do Iugoslávia Lembrando que o Brasil vai vencendo o jogo 2x7 a 0 O Brasil que ontem derrotou a Itália 3x7 a 2 O saque do Milicovich Em cima do Giba Complicando De novo o saque forçado E tira vantagem de 6 pontos A Iugoslávia O que o Brasil fez no primeiro set A Iugoslávia fez nesse quarto E Marcos Vinícius Exatamente O saque forçado O Brasil desconcentrou completamente E aí todos erraram O saque teve no Escadinha Teve no Giba Teve no Naubert E todas as vezes Deu certo para dois lados O Brasil continua dominando o placar Tem um break na frente ainda Precisa voltar Fazer mais um pontinho de bloqueio Já fez quatro nesse set Está em ritmo bom de bloqueio Quem sabe mais um ou dois Faz diferença 15 para o Brasil 14 para a Iugoslávia Vem o capitão para o saque O Naubert Categoria Ele pega firme na bola Larga o braço Vem em cima Do Vujovic Vem o ataque do Vlad Gribich Na diagonal Defendeu Escadinha Trabalhou o Ricardinho Anderson Encara o triplo Espois Claro a bola vai para fora É o 16º ponto do Brasil Segundo tempo técnico do quarto set Brasileirão no Premier Sports Em todas as rodadas Jogos exclusivos para você Ligue já para a sua operadora Marcos Vinicius Acho que o Brasil Recuperou a concentração da partida Ainda precisa voltar a ter uma vantagem um pouquinho maior Para jogar tranquilo A Iugoslávia Entendendo que o Brasil Dominava fácil o set Foi a loucura no saque Nós vemos aí na imagem do Covid Com certeza ele mandou o seu time Exagerar realmente no saque Viagem forçada Nós vemos aí o último ponto do Brasil Dessa vez sim O Anderson com esperto Usa a mão esquerda do mestre Para fora No bloqueio triplo na cara O nosso atacante principal O nosso atacante das bolas de definição O Anderson faz aí O seu 17º ponto nessa partida Impressionante a atuação Ele só entrou no segundo set Aguou 3 sets Fez quase 6 pontos de média Por set E aí a festa dos brasileiros Sempre acompanhando de perto a seleção brasileira Um probleminha aí no sinal Você que está acompanhando o campeonato mundial masculino de vôlei O Brasil vai vencendo 2 sets a 1 E vai vencendo também o quarto set O Brasil que busca essa vaga Era a grande decisão A decisão do próximo domingo A outra semifinal Rússia e França Que você vai acompanhar amanhã no canal alternativo O Brasil vem vencendo com 2 pontos de vantagem Nesse segundo tempo técnico Do quarto set Amanhã tem campeonato brasileiro Campeonato brasileiro da série B para você América Mineiro e Esporte Recife Para todo o Brasil Menos Belo Horizonte Belo Horizonte vai ficar Com as emoções de 15 de Piracicaba E Botafogo de Ribeirão Preto E no Premier 2 Havaí e São Raimundo Premier 4 Ceará e Sampaio Correia Esporte TV mostrando com exclusividade a série B do campeonato brasileiro O Brasil nesse momento vence o quarto set Por 17 a 16 Gustavo agora faz um belíssimo saque E o Brasil tem o contra-ataque 17 para o Brasil 16 para o Guslávio O sinal já recuperado E você acompanha no detorno Um grande ponto do Brasil com o Giba É o 18º ponto brasileiro Aí o Bernardinho A vibração Vamos acompanhar na repetição Olha a recuperação Do Grebic A bola voltou Por novo E no contra-ataque Giba matou o ponto No saque do Gustavo Por cima do bloco Pergulha a cobertura E a batida na diagonal A bola muito firme E aí o Guslávia empata o jogo no quarto set 18 a 18 Mais uma vez Saque forçado do Guslávia O passe errado do Brasil O Ricardo teve que largar na mão do Henrique A bola fácil E o Guslávia matou no contra-ataque Saque do Mestre Em cima do Naubert O Ricardinho vem de trás O Anderson E a porta fechada para ele Joguei o duplo da Guslávia 19 a 18 E o Brasil tinha 6 pontos de vantagem Mais uma vez O Anderson parte para o corredor Para cima do Ruevich Tendo o central chegando atrasado Ele tem que entender Tem um jogador parado na frente dele Tranquilamente invadindo só os braços E outro chegando em movimento Se deslocando Sempre correndo atrás da bola Então é mais fácil ele ir naquela direção Do que encarar O bloqueador que está parado As emoções do Campeonato Mundial Masculino de vôlei Ao vivo e exclusivo no Sport TV Amanhã no canal Alternativo França e Rússia Outra semifinal Quem sabe né Brasil e Rússia Editando a final de 1982 E claro como a vitória do Brasil Pelo menos É isso que a gente deseja Olha a bola do Ricardinho Pelo meio Vira e o árbitro Deu bola fora E o Marcos Vinesse Bola de meio Mais uma vez Forçou com o Henrique Ele chegou atrasado E errou feio Dois pontos a diferença Vantagem da Iugoslávia De novo o ataque do Henrique Completamente pra fora Veio o Nalbert Ricardinho Olha o Anderson de novo Mas agora ele se deu bem Explorou o bloque da Iugoslávia Vai encostando no placar 20 para a Iugoslávia 19 para o Brasil Olha aí de novo pra você Bloqueio do Vujovic Bola pegou no rosto do Vujovic Saiu por muito pouco Ricardinho no saque Dripit Tentou de segunda Mergulhou escadinha Puxou o Giba Passa o Henrique É trabalhar agora Essa bola no bloqueio Vem o ataque E a bola tocou no Nalbert Foi pra fora É o vigésimo primeiro ponto Da Iugoslávia 21 a 19 Agora a recuperação Foi demais do Escadinha Linda a defesa do Escadinha Só que no contra-ataque O Nalbert estava preparado Pra atacar O Henrique Passou a frente Jogou de toque De graça Contra-ataque Iugoslávia é muito boa Olha o saque técnico Do Nicola Gribit Deu defesa Trabalhou o Iugoslávia Na ponta Na entrada de rede Jogou pra fora Ponto brasileiro Vigésimo ponto do Brasil Perdeu o contra-ataque Iugoslávia No momento importante Em 21 a 20 O Giba nem saltou Com o atacante Saiu fora E a bola Foi longa Ponto brasileiro Em Giba Vale sua torcida Vem na pancada Em cima do MIT Grande saque Volta pra quadra brasileira Escadinha Vem Anderson E é ponto brasileiro E o Brasil Empata o jogo No quarto sete De mais o Anderson Explorando Milikovic Ponto do Brasil Belíssimo contra-ataque O saque forçado Faz muita diferença Aí o saque De novo do Giba Em cima do MIT Trabalhou pro Milikovic O bloque do Brasil Ponto brasileiro 22 a 21 Na frente o Brasil Demais hein Quem sabe agora o Brasil Fechando o jogo Vagre sua torcida Em todo o Brasil O Anderson Devolveu aquele bloco Que fizeram nele Quinto ponto de bloqueio Do Brasil Nesse sete E não vibrou o Anderson Não hein Karol Milikovic Amigo Olha aí O ponto do Brasil É direto do Giba 23 Brasil 21 E o Guslávia A vibração do Giba Ele que é um jogador Que sente muito a partida Olha de novo O saque do Giba A torcida grita o nome dele Golpe de vista Da recepção em Guslava Deixa que eu deixo Ponto brasileiro Décimo sexto ponto do Giba Jogando muito o Giba Nesse jogo hein Demais o Giba Trabalhou a Guslávia Olha o bloqueio Do Naubert E não volta mais É o vigésimo quarto ponto do Brasil 24-21 O Brasil tem o match point É um ponto da grande decisão Marcos Vinícius Sozinho o Naubert Fechou a porta do Vujovic Belíssimo bloqueio Vem o saque Vem o forçado Bola fora O Brasil tem o ataque Pra levar o time pra final Esperar amanhã França e Rússia Olha o Bernardinho Nervoso Vem o saque do Vujovic 24-22 Vem pra cima Vem no saque forçado Aliviou Vem no Giba Ricardinho Vem o Anderson Atacando pra fora É o vigésimo terceiro ponto Na Guslávia 24-23 Mas é isso mesmo gente Jogo difícil é assim É jogão de bola pra você Ele pediu a bola tocada Deu a impressão Ter tocado realmente No bloqueio Não marcou Brasil tem mais uma chance De botar a bola no chão Vamos lá Tem mais um ataque Brasil De novo o Rui Evite No saque Em cima do Naubert Ricardinho Pro Naubert É ponto brasileiro O Brasil na final Do campeonato mundial Masculino de vôlei 3-7 a 1 Com a vibração do Bernardinho Demais a vitória 26-24 22-25 27-25 25-23 O Brasil na grande decisão Marcos Vinícius Impressionante O Brasil Uma atuação maravilhosa Forçou o saque Quando tinha que forçar Bloqueou Quando tinha que bloquear O time jogou muito bem Grande destaque do Brasil Sem dúvida nenhuma O Xiba Que jogou o jogo inteiro E a estrela do Bernardinho Colocou em campo Ricardinho e Anderson Fizeram a partida De campeões Partida realmente De quem merecia Chegar numa final Nós falamos Desde o início O Brasil tem a grande vantagem Tem 12 jogadores Do mesmo gabarito Mostrou E confirmou isso Fez um jogaço Venceu Do campeão olímpico É bom lembrar O Brasil acabou de vencer Do último campeão olímpico Coincide em 2000 E ganhou jogando muito melhor E ganhou da única seleção Que não tinha perdido Uma partida sequer na competição Uma vitória sensacional Uma vitória que dá moral Para a decisão O Brasil espera agora O jogo de amanhã Envolvendo França e Rússia Em Vieta Bom França ou Rússia O Brasil tem time Para ganhar qualquer um Neste campeonato mundial masculino A decisão é no próximo domingo Às 18h30min Amanhã no canal alternativo França e Rússia Você decidindo Quem você prefere França ou Rússia E Marcos Venezes Eu prefiro Rússia O jogo tem que ser duro Na verdade é o que vai acontecer Muito dificilmente A Rússia Perde o jogo de amanhã Contra a França Seria um adversário Que nós já vencemos E vencemos com facilidade Com 3x0 Esse time francês Mas eu acho que a Rússia Vai passar E ainda vamos repetir A final de 82 Só que em posições diferentes No pódio Eu acho que o Brasil Tem time E merece ser campeão do mundo E olha Com a imagem do último ponto brasileiro O ponto do Naubert Estamos encerrando a nossa transmissão Agradecendo a presença do Marcos Vinícius E claro a sua Em todo o Brasil Que deu sorte para o Brasil Torceu E o Brasil agora Está na grande decisão Eu te vejo na próxima Sport TV O canal campeão Paixão e profissionalismo Nos próximos 4 dias Você vai aprender mais Sobre esse esporte Numa série especial Não deixe a bola cair Você não vai se arrepender A partir de hoje O Globo Esporte Vai contar a história Do vôlei no Brasil E para nos ajudar Um convidado especial Campeão olímpico E mundial Bem-vindo Giovanni Para começar Vamos aí em casa Saber qual é a origem do vôlei Na verdade Nós somos filhos do basquete Em 1895 O americano William Morgan Inventou o vôlei Para idosos Que não tinham fôlego Para jogar basquete Aqui no Brasil O vôlei chegou em 1915 Agora nós vamos conhecer A história Dos pioneiros do esporte Em nossas terras O vôlei brasileiro O vôlei brasileiro Nasceu no Recife Na antiga sede Da associação cristã de moços Até a década de 40 Os jogos eram em melhor de 3 sets E em quadra havia 3 levantadores E 3 cortadores Essa aí é a seleção campeã do primeiro sul-americano Em 51 Disputada no Fluminense No Rio Uma época com fundamentos diferentes Era toque A defesa era lateral Com um punho do lado Do outro Era o rolamento Você defendia Rolando o corpo Mas não tinha manchete na época O saque também mudou muito Até os anos 70 Era assim Por baixo Meio de lado Mas também havia o saque colocado Por cima O primeiro jogador do mundo A sacar dando um salto Foi o brasileiro Jorge Bittencourt Na década de 60 Pena que não há registro de imagem O saque moderno Saltando e projetando o corpo pra frente Nasceu com William, Renan e Montanaro Nos anos 80 O viagem ao fundo do mar Faz seus mergulhos Mais velozes E com estilos diferentes Até hoje O Brasil foi ao seu primeiro mundial Em Paris Em 56 Com estrutura bem diferente da atual Ficou em décimo primeiro O técnico fazia tudo Ele era o técnico Ele era o preparador físico Nós não sabíamos Que tipo de jogo Eles jogavam lá fora Não havia absolutamente Nenhum contato De nossa parte Com ninguém Os uniformes eram simples Camisetas Ou camisas curtas Com um mapa do Brasil No peito E que shortinho ousado O da primeira seleção Feminina do Brasil A vencer uma competição O fã de 59 Deve ter feito sucesso Os primeiros anos do vôlei Eram realmente amadores Nada de dinheiro Durante 10 anos Eu dirigia a seleção braseira E você não imagine A fortuna que ganhei Nunca recebi um turstal Estudava-se Trabalhava-se E treinava-se à noite Esse prazer De fazer aquilo Antes de qualquer coisa Estabeleceu um padrão De pessoas Um perfil de pessoas No vôleibol Que chegou Ao que nós temos hoje Eu acho que o vôleibol É o que ele é hoje Por toda a forma Que ele foi construído Ela fala com autoridade A vida de Jaqueline Hoje com 40 anos É um pequeno resumo Da revolução do vôlei Começou aos 14 anos Em 72 Durante toda a década De 70 Ela jogava Sem receber Pagamentos Só em forma de prêmios Na primeira vez Foi uma televisão Ela atravessou A era romântica Do vôlei Até conquistar Ao lado de Sandra A primeira medalha Olímpica feminina Na história brasileira Em 96 Apesar de muito bem Patrocinada hoje Jaqueline ensina Eu sou uma pessoa Apaixonada pelo que eu faço Sempre fui Entendeu Foi isso que me fez Acho que até hoje Ser a jogadora que eu sou Gostaria de dizer assim Não pratique nada Não sou o vôleibol Não faça nada Pensando no que O dinheiro O dinheiro que você pode Alcançar na vida Porque eu acho Que não é assim Uma lição que começou Há muitos anos Com os pioneiros do vôlei Amanhã A geração de prata Valeu Giovanni Até amanhã então Fique agora com o Jornal Hoje Boa tarde pra você Mas antes Um pouco mais Dessas imagens sensacionais Do vôlei de outrora Recordar e viver Fique agora com o Jornal O vôlei no Brasil mostra a geração que começou o caminho para o sucesso brasileiro no esporte. Antes do ouro, veio a prata, a geração de prata. Um grupo que mudou a história do vôlei para sempre no Brasil. E que rendeu frutos que brilham até hoje, não é, Giovanni? Ah, eu comecei a jogar vôlei por causa daquela geração. Meus idos Renan e Montanaro. Com vocês, a geração de prata, que para mim foi ouro. Que comemoração! Uma vitória sobre a Romênia nas Olimpíadas de 72. O Brasil terminou em oitavo. A ambição do vôlei brasileiro era moderna. Em 75, o ex-jogador Carlos Arthur Nusman assumiu a Confederação Brasileira e as mudanças começaram. Essa caminhada começou nas divisões de base. Tanto que, dos 12 jogadores vice-campeões do mundo de 82, 10 vieram do Juvenis. Nos jogos de Moscou em 80, o Brasil já era o quinto do mundo. O vôlei se profissionalizou, atraiu empresas que criaram times, como a Atlântica Boa Vista. Os jogadores passaram a ganhar salários. Ali começava a nova história do esporte brasileiro. Nós, antes de 80, nós éramos grandes jogadores de vôleibol. De 81 para cá, nós nos tornamos grandes atletas de vôleibol. É uma grande diferença. Em 82, o grande ano. Primeiro título do Mundialito no Maracanãzinho, desbancando os soviéticos. O Brasil conhecia o Jornada nas Estrelas. O Bernard, daquela época, explica o saque que ficou popular. Se o ginásio tiver a altura para fazer esse saque, eu sem dúvida, eu vou tentar. O saque, como já disse uma vez, é meio suicida. Quer dizer, a partir do momento que eu treine, ele deixa de ser suicida, porque eu tenho uma margem de acerto maior do que dia. O Bernard hoje também explica. Será que o Jornada ainda seria eficaz? Eu até lamento que outros atletas não tenham aplicado. Agora, tem dois problemas. O primeiro é que os ginásios hoje, em dó, eles não têm a altura que dê a capacidade. O outro é que fica aquele estigma, né? Você faz e erra. O cara quer fazer, mas não consegue. Já o saque viagem nasceu de brincadeiras em treinos. Eu, o William e o Renan, nós começamos a atacar as bolas da linha de fundo da quadra de defesa, cada vez mais distante da rede. Quando a sovete estava brincando lá no saque. Depois do Mundialito, a prata no Mundial da Argentina. Em 83, o ouro no pan de Caracas. Um jogo histórico no Maracanã. 3 a 1 nos soviéticos, no maior público da história do vôlei. São 96 mil pessoas no Maracanã com chuva. Em 84, a inesquecível medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles. Naquele dia, eles se lamentavam. Eu acho que faltou. A gente estava com a mão na medalha de ouro e não conseguimos pegar. Não sei te explicar. Talvez não tivessem noção do que aquilo representava. Nós fomos uma geração que fomos meio que cobaia em vários aspectos. E hoje nós estamos colhendo os frutos. O boom do vôleibol veio através dessa geração de prata. O que ela fez de mais importante não foi ter chegado à final de uma Olimpíada, não foi ter chegado à final de um campeonato mundial. Na minha opinião, não foi ter sido campeão Pan-Americana, não foi ter sido bicampeã do Mundialito, mas sim massificar o vôleibol. O vôlei conquistava o país do futebol. Amanhã, o sucesso do vôlei e a minha geração, a geração de ouro. Depois das Olimpíadas de 84, o vôlei ficou mais popular. A gente percebe o crescimento de um esporte quando ele é mais comentado e mais praticado pelas pessoas. O vôlei chegou à praia, cresceu entre as mulheres e chegou ao seu ponto máximo. Um momento inesquecível para o país e, é claro, para mim, o ouro em Barcelona. O vôlei cresceu, cresceu e renasceu na praia. O que era só pelada, virou coisa séria. 1987, o primeiro mundial em Ipanema. Os imbatíveis americanos Smith & Stockler, os reis do Rio. No fim da década de 80, o vôlei conhecia sua popularidade em arenas lotadas. E conhecia também a inconveniência de se jogar ao ar livre. O calor realmente está demais. Só o primeiro set desse jogo demorou 53 minutos. A praia acabou sendo promissora para o Brasil. Em duas Olimpíadas, uma medalha de ouro, três de prata e uma de bronze. Na areia, as mulheres ganharam mais títulos e mais destaque do que os homens. Uma história que começou nos anos 80. O fôleibol feminino também trazia um ar de novidade por ser as primeiras mulheres a representar um esporte e que tivesse também alcançado um tipo de sucesso. Nos dias, as musas do vôlei, aí vinha a Isabel, aí tinha também a beleza da Vera Mossa. A gente teve um papel, até um papel de tornar ele popular, de tornar ele entrar na casa das pessoas, as pessoas começarem a falar de vôleibol. A geração de Jaqueline e Isabel abriu as portas para as herdeiras que conquistaram duas medalhas de bronze em Olimpíadas e um vice-campeonato mundial. O vôlei ficou mais popular e fez mudar o perfil classe média de alguns jogadores. Surgiram nomes como Raquel e Sérgio, de origem humilde. Eles são filhos do grande momento do sucesso do vôlei, que aconteceu no início dos anos 90. Mundial do Brasil. No Maracanãzinho lotado, uma seleção renovada, com Maurício, Tande e Giovanni, perdeu para a Itália por 3 a 2 na semifinal. Dois anos depois, o grande feito. O Brasil continua lutando por um ponto, lutando por um ponto que vale muito, que vale muito. Negrão! Acabou! Acabou! O Brasil ganhou! O Brasil é medalha de ouro no vôleibol! O título olímpico mudou o destino do vôlei e mudou a vida de jogadores, que se transformaram em ídolos. Acho que estou fora de mim ainda, porque está sendo tudo isso muito bom. Eles passaram a ser seguidos por fãs histéricos. Adolescente, né? Ainda mais cabeça de adolescente, imagina. Você volta, acha tudo maravilhoso, é festa, nós vamos ter tudo, não sei o que. E aí depois você vai cair na real e ver que a vida segue, mas que é maravilhoso o momento que a gente passou, né? Eles ainda conquistaram a Liga Mundial de 93. Acho que o nosso grupo realmente soube ser um grupo que está de parabéns. Palavra de quem passou por duas gerações de ouro. Amanhã, o futuro do vôlei. Por falar em campeão, quatro... As brasileiras garantiram o título ao vencer a Argentina por 3 setas a zero. E hoje, a última reportagem da série especial sobre o vôlei mostra justamente como está sendo construído o futuro do esporte no Brasil. Como campeões juvenis se transformam em campeões mundiais. O mundial que conquistamos na semana passada foi só mais um capítulo na história do vôlei. Uma nova geração está aí, na praia e na quadra, pronta para continuar essa dinastia. O futuro já chegou. Time feminino mirim do Flamengo. Em todo o Brasil, assim começa o futuro do vôlei. Para saber como serão os novos tempos, basta fazer duas perguntas a Viviane, um dos destaques da equipe. Qual a sua idade? 14. E a sua altura? Em 85. Ela já é um centímetro mais alta do que Maurício, da seleção masculina. A nova geração é promissora não só pela altura, mas pela estrutura também. Pedro Solberg tem 16 anos e é campeão mundial sub-18 na praia. Não pode reclamar do que tem em volta. Eu tenho meu patrocínio, né, que banca o meu técnico. Treino eu, meu parceiro, meu técnico e outra dupla mais velha. Bem diferente do tempo em que a mãe dele começou. Eu falava para as minhas irmãs, olha, eu quero jogar vôlei. Estudem muito, porque vocês vão ter que nos sustentar. As atitudes profissionais, porém, são cobradas desde cedo hoje. Aos 14 anos, já se treina 3 horas por dia. A atual geração campeã do mundo e da Liga Mundial é fruto dessa fórmula de produzir atletas. Naubert é o melhor exemplo. Começou no Flamengo, foi campeão mundial infanto-juvenil, juvenil e agora adulto. Na hora de um saque decisivo, o que está fora da quadra faz diferença. O atleta sente que por detrás dele tem toda uma estrutura que empurrando ele e dando personalidade para ele executar a jogada que ele treinou. As seleções adultas são só a ponta de uma pequena e eficiente indústria. Se você avaliar a administração, mais federações, mais técnicos envolvidos em cada federação, eu diria a você que nós não temos menos do que umas 200 mil pessoas envolvidas hoje diretamente com o vôleibol. Nas últimas 17 competições internacionais, incluindo todas as categorias, o Brasil esteve no pódio em 15. Uma geração vai puxando a outra, até no discurso. A frase da atacante Carla, de 14 anos, do mirim do Flamengo, deixaria Bernardinho orgulhoso. Você acha que tudo o que o vôlei conquista, ele ajuda, de repente, quem é mais jovem, estimula a começar a jogar vôlei? Ah, eu acho que sim, porque todo mundo joga para ganhar, chegar a algum lugar. E quem joga para, tipo assim, sempre ficar perdendo, acho que desanima, sabe, a pessoa. E assim o vôlei continua, com a essência de quem deu as primeiras cortadas no país, a paixão pelo esporte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL